Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Sesc, à Tânia, por esse convite, para falar sobre as ideias da Rosalind Krauss, as quais, a meu ver, elas seguem ainda imprescindíveis para uma abordagem da arte hoje. Eu não pretendo me deter sobre a biografia da Rosalind Krauss, eu acho que isso temos aí o que pedir para tanto. Bastaria dizer que, tendo nascido em 1941, ela demonstra, de saída, desde o começo, ela demonstra interesse pelos escritos do Clement Greenberg, juntamente com um colega de classe dela, da época, o Michael Fried, que é um outro importante crítico e teórico da atualidade, e em relação ao qual a Rosalind Krauss seguirá uma direção oposta. A trajetória dela consistirá, então, em uma profunda crítica daquilo que foi se formando nos Estados Unidos sob o título, ou sob a legenda de formalismo, aí entre aspas, o que aparece desde cedo nos escritos sobre o minimalismo que a Rosalind Krauss produz, esse mesmo minimalismo que é negligenciado tanto pelo Greenberg, quanto esse mesmo minimalismo que é depois severamente atacado pelo Michael Fried. Passando, então, a Rosalind Krauss por artigos que ela vai publicar ao longo da década de 60, na revista Artforum, acho que em 66 ou 5, se eu não me engano, ela começa a escrever para o Artforum, revista da qual ela se torna editora já em 1971. Em 76, ela funda, junto a uma crítica de arte, e estruturadora de arte, Annette Michelson, o periódico Oktober, cujo título se inspira no filme homônimo do Sergei Eisenstein, e cujo direcionamento político olhava para o modernismo e para a situação contemporânea, lançando mão de saída para tratar de arte, para tratar das coisas da arte, de teorias ligadas, sobretudo, ao pós-estruturalismo francês, passando, então, pelo Foucault, e aí pelo Roland Barthé, e também a psicanálise. É na Oktober que a Rosalind Krauss vai se aproximar de alguns dos mais conhecidos críticos da atualidade, que escrevem até ainda hoje, entre eles o Hal Foster, o Yvalamboa, o Benjamin Bucklow, entre outros críticos historiadores, e é a partir de lá, da revista Oktober, que ela vai, junto a esses outros autores, revê de modo revigorado a importância histórica das vanguardas do começo do século XX, deixando importantes análises, então, acerca do cubismo, do construtivismo russo, do Dada e do surrealismo. Surrealismo e Dada serão dois movimentos, ou dois momentos do século XX, que a interessarão em particular. Talvez fosse possível dizer, e passado essa biografia corrida, talvez fosse possível dizer, com o perdão da metáfora, que a Rosalind Krauss organiza, ou então acumula, uma crítica de arte impura para formular análises igualmente impuras da arte moderna e da arte contemporânea, e eu digo impuros, porque esse modo de tratamento da arte moderna e contemporânea pela Rosalind Krauss, eles se põem diante do pressuposto greenbergniano de uma vontade de pureza da arte. Eles se reportam diretamente a uma vontade de pureza da arte. Eu preparei essa fala aqui, então, com isso em mente, em primeiro lugar, com isso em mente, e eu vou me concentrar em três questões abordadas pela Krauss ao longo da sua trajetória. A primeira dessas questões diz respeito ao reembaralhamento que ela produzirá em relação à noção de meio, a noção de meio, sobretudo, elaborada, olhando para a pintura, ou essa noção de meio que desempenhou importante papel na constituição do pensamento do Greenberg, e que a Krauss vai desmanchar nos seus escritos. Essa é a primeira questão, então, relacionada a essa noção de meio. A segunda questão dirá respeito a um mal-entendido em relação ao pensamento da Krauss e que esbarra numa noção de forma, numa específica noção de forma para a Rosalind Krauss. E a terceira questão que eu pretendo abordar aqui diz respeito à reintrodução que ela faz ao longo da sua trajetória, para pensar a arte moderna e também a arte contemporânea, de elementos que, de alguma maneira, tenderam a ficar de fora das narrativas mestras ou das narrativas mais comuns, da história da arte moderna, tais como o elemento irracional, libidinoso, o elemento caótico, isso tudo que eu vou mais simplesmente chamar de elemento erótico, talvez seja um terceiro ponto importante a se comentar a respeito da trajetória da Krauss. Para tratar dessas questões, e aí elas não vão aparecer, eu tentei, mas não fui capaz, elas não vão aparecer segmentadas em três blocos, são questões que vão reaparecer ao longo da minha fala. Mas, para tratar delas, de qualquer maneira, eu me utilizo, às vezes, de forma demasiado livre, de uma série de escritos da Rosalind Krauss, uma autora que eu conheço bem, que é da minha formação, talvez seja das mais importantes. Então, vou me utilizar, às vezes, de forma demasiado livre, de uma série de escritos dela, mas, para que eu pudesse oferecer aqui a vocês um apanhado seguro sobre os trabalhos da Krauss, eu proporia aqui projetar essas ideias dela, que eu recolho em diversos escritos, projetá-las sobre dois textos publicados em português. O Caminhos da Escultura Moderna, eu já vou fazer um apontamento a respeito do título desse livro, da tradução, mas o Caminhos da Escultura Moderna e o Notas sobre o Índice, a arte dos anos 70, na América, são ambos textos de 77. O Notas sobre o Índice 1, se eu não me engano, foi publicado na Gávea, que era uma revista do Rio de Janeiro, o FRJ, talvez, agora já me confundo. O Notas sobre o Índice, eu traduzi. Isso foi ao acaso, já havia sido convidado para preparar essa fala e já estava traduzindo, estava tentando traduzir esse texto, traduzir em uma revista de um editor chamado Felipe Polilo, que se chama Revista Billy. Vocês fiquem atentos que a revista vale a pena. Embora seja dedicada a estudantes de arte, eu acho que está na internet, está com Deus. De qualquer maneira, são esses dois textos aos quais eu vou me reportar mais diretamente. No mais, eu devo acumular aqui comentários da Rosalind Krauss que aparecem em mais dois ou três livros, os dois ou três textos. O primeiro, o Lamour Fou, Fotografia e Surrealismo, Fotografia e Surrealismo, de 86. E o Formless, a User's Guide, que é de 97, informe, modo de empregar, um guia para o uso, que é de 97, que ela escreve junto ao Iva Lambois. E um último texto ao qual eu me reporto, mas ainda que mais de longe, se chama A Voyage on the North Sea, Art in the Age of the Post-Medium Condition, que é de 99. Quer dizer, A Viagem ao Mar do Norte, arte na era do post-medium, do post-meio, ou o que quer que a gente queira traduzir, de 99. Esses últimos três livros, esses últimos três textos, infelizmente, a gente não tem traduzidos para o português. Para começar essa fala, vocês fiquem à vontade, então, para me colocar questões depois. Eu estou tentando fazer algo que, para mim, é... Bom, eu costumo dar aulas de quatro horas, então, duas, para mim, sempre é pouco. E eu tendo a falar demais e mais do que devia. Então, vocês fiquem à vontade para trazer as questões aí. Ou se eu falar rápido demais, também sou mineiro, então, eu tendo a atropelar as palavras. Mas a primeira questão, o primeiro modo de abordagem do pensamento da Rosalina Krauss, que eu pensei em trazer aqui, talvez imaginando que todo mundo conhecesse mais os caminhos da escultura moderna dela, eu começaria por esse livro ou por um raciocínio baseado nos comentários que ela faz neste livro de 77. Então, eu começaria tentando desfazer, abordando esses primeiros comentários da Rosalina Krauss, tentando desfazer um primeiro mal-entendido sobre o pensamento da Rosalina Krauss. Na verdade, acho que essa fala... Não sei se é uma tendência pessoal, mas essa fala, certamente, é uma fala de tentar desfazer alguns mal-entendidos a respeito da Rosalina Krauss. E o primeiro desses mal-entendidos diz respeito à ideia de escultura como meio. De alguma maneira, quando ela publica esses caminhos da escultura moderna, em inglês é passages. Eu sei que a tradução mais correta de passages para o português é caminhos, mas em português a tradução caminhos da escultura moderna tende a indicar um evolucionismo qualquer, ou então um modo de derivação qualquer. eu teria ficado com passagens, acho que é mais sóbrio, embora não funcione para o português. Mas o fato é que esse livro, embora ele seja um manual que a gente utiliza em graduação, para quem faz escola de artes, ele é sempre um livro lido, muito lido desde cedo, embora ele possa parecer um livro mais geral, me parece que ele tem pressupostos ou tem modos de compreender, ou modos astutos de compreender, ou de reembaralhar os termos por meio dos quais o modernismo ou a arte moderna foi pensada. Então o primeiro desses pontos é o... Eu queria tentar fazer com vocês aqui uma passada um tanto rápida naquilo que ela comenta, nas primeiras ideias que ela comenta nesse Passagens da Escultura Moderna, acerca da escultura. e queria tentar pensar um pouco da ideia, do que está por trás dessa ideia da Rosalind Krauss, em narrar uma arte moderna via uma história da escultura, ou via caminhos da escultura, e não, como comumente se faz, via pintura. Antes de ingressar diretamente, é preciso que a gente tenha em mente que falar de pintura moderna, ou falar de pintura na história da arte, embora a gente possa fazer todas as críticas, elas são sempre bem-vindas, a pintura talvez seja de todos os meios, entre muitas aspas, de arte, talvez ela seja o meio ou a coisa, o objeto histórico mais contínuo que a gente tem para tratar de arte. Ela foi debatida, pelo menos desde o século XIV, a pintura é debatida de modo contínuo, e ela não cessa de ser debatida, portanto, ela é um objeto que se oferece com continuidade histórica, daí permitindo a nós que nós recorramos à pintura para falar de qualquer momento da história da arte. De saída, não me parece pouca coisa que a Rosalind Krauss tenha tomado, não a pintura, mas a escultura, para falar da arte moderna. É claro que nisso ela vai se diferir, ou ela vai embutir uma crítica direta a isso que a gente já aprendeu a chamar de formalismo. Embora seja impreciso o termo formalismo, se fosse para ser rigoroso, ele teria que reportar ao século XIX, ele não poderia ser aplicado somente ao Greenberg. Mas, certamente, está embutido na escolha da Rosalind Krauss em falar somente de escultura, está embutido nessa escolha uma crítica severa ao modo como o Greenberg, ou melhor do que o Greenberg, os leitores do Greenberg, os difusores do Greenberg, os generalizadores do Greenberg, o modo como eles disseram, falaram a respeito da pintura, o modo como eles narraram a arte moderna como sendo uma aventura da pintura, sobretudo da pintura, também de todos os meios, mas a pintura é o lugar sobre o qual o Greenberg se concentra, mas a pintura como sendo, então, esse local que pleiteia olhar para si mesma, a pintura como sendo, a aventura moderna, como sendo uma aventura de uma profunda autonomia da pintura. O segundo mal-entendido que eu vou tratar quando eu for tentar falar a respeito da forma para a Rosalind Krauss, vai dizer respeito exatamente ao pressuposto de autonomia da esfera da arte, o qual eu já adianto a vocês, de modo algum a Rosalind Krauss abdica, ou abandona. Certamente ela vai atacar aquilo que se transformou, aquilo que se generalizou nos Estados Unidos como autonomia da arte, segundo o Greenberg, ou segundo uma tradição da qual o Greenberg também é herdeiro, da visibilidade pura ou da visualidade pura, uma tradição que vem de muito antes, mas que narra a aventura moderna como uma aventura da arte, em direção aos seus próprios meios, em direção a olhar para si mesma e esquecer ou abandonar qualquer coisa que não diga respeito a ela. Então, esses são os pressupostos para eu começar essa fala tentando retomar, de alguma maneira, os primeiros argumentos da Rosalind Krauss a respeito da escultura. Então, se ela começa pela escultura, ela começa por um objeto que não é fácil. Não se trata, a meu ver, ali eu acho que não se trata de uma mera escolha, não se trata de ela defender a escultura, já que alguém já defendeu a pintura, não se trata de defesa da escultura. Me parece, ao contrário, que ela toma a escultura como objeto por conta do quão problemático é falar de arte moderna via escultura e o quão mais fácil seria falar de arte moderna via pintura, uma vez que a pintura deixou esse lastro de tradição, pelo menos desde o século XIV, o século XV. Então, eu vou fazer algo muito rápido, vou tentar passar muito rapidamente. Eu não sei quantos de vocês já viu ou já pôde ler esse texto da Rosalind Krauss, o Caminhos da Escultura Moderna, Passagens da Escultura Moderna. Agora, ela começa, de qualquer maneira, esse livro dela, esse texto longo dela, ela começa mencionando um tratado do Lessing, que se chama Lauconti. Há um texto do Greenberg, posterior, obviamente, posteriormente, a esse tratado do Lessing, que se chama Em Direção ao Mais Novo Lauconti, em que o Greenberg vai tomar como ponto de partida para o seu raciocínio a respeito dessa pintura que vai encontrar consigo mesma na modernidade, cuja aventura moderna vai ser o de um encontro consigo mesma. O Greenberg escreve esse texto, isso depois do Lessing, chamado Em Direção ao Mais Novo Lauconti, em que ele vai se perguntar sobre qual é a direção que a pintura tomará ao longo do século XX. Nesse texto, talvez esse seja o texto mais... o primeiro texto teórico, depois do Vanguarda e Kitsch, que é o texto mais conhecido do Greenberg, mas o Em Direção ao Mais Novo Lauconti é nesse texto que o Greenberg vai narrar uma aventura da pintura, desde o Renascimento até a arte moderna, uma aventura da pintura, em que a pintura vai abandonando, primeiro, a religião, depois ela abandona a figuração, depois ela vai abandonando os elementos de representação, até ela corresponder a si mesma, ao próprio ato de pintar, ou à própria tinta sobre tela, até ela adquirir, então, a pintura adquirir esse seu estatuto, que, segundo o Greenberg, é um estatuto prometido de pura pintura, ou de pintura que faz por si mesma. Esse é o sentido de autonomia que o Greenberg, de alguma maneira, defende, ou que a gente pode derivar dos estudos do Greenberg. Mas digo isso porque a Krauss começa, não por acaso, provocativamente, o seu texto sobre escultura, e não sobre pintura, reportando-se ao Lauconti do Lessing. E esse Lauconti, esse texto do Lessing, que é um tratado do século XVIII, nesse tratado, o Lessing se pergunta o que são as artes e qual a diferença dessas artes. Então, a falar sobre a escultura, para falar sobre a escultura, ele vai dizer que a escultura, de alguma maneira, ela tem uma experiência singular, distinta da pintura, e, assim por diante, cada uma das artes teria, a música também seria uma outra das artes que ele comenta, mas cada uma das artes ela teria, então, um modo ou uma experiência singular. Ela seria dotada de uma experiência singular. De alguma maneira, a Rosalind Krauss começa, então, com esse tratado do Lessing, o Lessing vai tentar definir os limites de cada arte, e ele vai dizer que se a representação de ações no tempo, se a representação das ações humanas no tempo é natural para a poesia, por exemplo, que demanda representação de ações no tempo, todavia, a representação de ações no tempo ou a experiência de temporalidade, ela não seria natural para as artes plásticas. A representação do tempo não estaria posta para as artes plásticas. Para a escultura ou para a pintura, que são artes estáticas, segundo o Lessing, o tempo não ingressa. Elas seriam artes mais ligadas ao espaço do que ligadas ao tempo. Em decorrência disso, as relações entre as partes de um objeto visual, diria o Lessing, elas são oferecidas ao mesmo tempo, elas não demandam tempo de leitura ou tempo de observação. Quando se vê uma pintura ou quando se vê uma escultura, segundo esse tratado, quando a gente vê uma pintura ou uma escultura, eu estou projetando o Rude, essa escultura que está no Arco do Triunfo de Paris. Esse é o primeiro exemplo que a Rosalind Krauss vai tomar, é a primeira análise de um estudo de caso que ela vai fazer. É em cima desse monumento, desse relevo do Rude. De qualquer maneira, o Lessing vai apontar que para as artes plásticas, a pintura e a escultura, não há experiência do tempo. Essas artes plásticas, elas se dão de uma vez só. Elas se dão simultaneamente, todas as suas partes se oferecem simultaneamente. O que a Krauss vai dizer de saída é que, no entanto, para se pensar a escultura, ao longo do século XX, a gente é cada vez mais obrigado a falar de tempo. Cada vez mais nós somos obrigados a empreender uma análise que leve em consideração uma condição temporal da escultura. É claro que ela, de saída, começa do mesmo começo que o Wimberg começou para poder fazer a sua teoria sobre a pintura ou para teorizar a respeito de um caminho da pintura moderna que seria a pintura em direção a si mesma, a pintura em direção à pura opticalidade, a pintura em direção ao puro traço pictórico, à pura tinta sobre tela, por assim dizer. E ela vai dizer que, ao contrário, como ela, para ler a escultura, o que ela vai argumentar é que, olhando para a escultura do século XX, exatamente esse caminho é impossível, esse caminho é inviável. Ao contrário, é preciso devolver à escultura tudo aquilo que ela possuiria de temporal, de condição temporal. Quando eu falava que a Rosalind Krauss mencionava ou lidava com o pós-estruturalismo francês, a psicanálise, eu deixo de comentar o quanto ela se apoia na fenomenologia, o quanto ela olha para o existencialismo, ela olha para todas as correntes que são correntes importantes do pensamento do século XX. Há algo a se dizer sobre essas correntes, todas elas implicam temporalidade, implicam uma experiência temporal. Todas elas são correntes de pensamento que vão tomar a própria linguagem, a própria esfera da linguagem, acho que a psicanálise é o melhor exemplo, vão tomar a esfera da linguagem naquilo que a esfera da linguagem tem de tempo ou tem de dimensão dita ou tem de temporalidade da sua própria enunciação, do seu próprio enunciado. Então, ela começa de saída colocando um problema que jamais o essencialismo greenbergniano poderia resolver, que é, se a gente olha para a escultura, é impossível a gente chegar a uma concepção do que seria a escultura nela mesma, uma coisa escultórica de modo autônomo. E ela começa, então, para fazê-lo, para falar dessa escultura, ela começa, então, com esse monumento, com esse relevo feito pelo Rude. O que eu queria fazer com vocês, e aí vocês vão me desculpar a retórica da apresentação, mas eu quero passar e comentar brevemente três ou quatro exemplos que ela menciona, ou três ou quatro obras que ela analisa no texto, para que eu possa, logo a seguir, desfazer o mal-entendido de que, quando ela fala dessas esculturas, ela só está falando de escultura e não de toda arte, que é o meu ponto de vista a respeito do pensamento da Rosalind Krauss. Deixa eu ver se eu consigo usar esse objeto aqui. A começar pelo Rude, então, esse relevo que corresponderia muito diretamente àquilo que o Lessing, menciona, quer dizer, uma arte que é posta toda para um tempo só, que é vista, todas as suas partes são vistas simultaneamente. Então, não por acaso, em vez de começar com uma escultura, aquele objeto sobre o qual a gente pode dar volta, ou, enfim, em torno do qual a gente pode circular, ela começa, não por acaso, com um relevo, que seria, na verdade, o melhor exemplo de uma escultura, segundo o neoclassicismo, segundo todo o classicismo, se assim a gente puder dizer. Porque, afinal de contas, é somente no relevo que você tem uma escultura, um objeto tridimensional que, todavia, é visto simultaneamente. Porque, afinal de contas, se você tiver que circular uma escultura, você não a vê simultaneamente, você vai ver as suas partes separadamente. De qualquer maneira, esse argumento, esse argumento é mais uma anedota do que um argumento, toda a escultura, toda a escultura neoclássica, se a gente puder, vocês vão me desculpar, vou ter que usar essa terminologia, eu detesto, enfim, neoclassicismo, romantismo, enfim, qual que é o limite entre clássico e romântico? O rude é romântico, mas, antes de ser um clássico, mas, enfim, neoclassicismo no sentido mais geral, todo neoclassicismo, de fato, ele corresponde a mostrar tudo de uma vez, tudo é preciso que tudo seja visto, nada pode ser escondido. É esse o pressuposto que a Rosalind Krauss vai trazer à tona quando ela analisa essa obra do rude. Ela vai dizer aquilo que você não vê, você vê também. Então, aquilo que está na sombra de uma figura aparece na luz em outra figura, aquilo que está escondido em uma parte, uma perna que está escondida em uma figura aparecerá, então, visível em outra figura e, deste modo, nunca nós temos a impressão de que nós não estejamos vendo alguma parte. De alguma maneira, esse tipo de escultura ou esse modo de compor a escultura, esse relevo, ele oferece todos os objetos frontalmente a uma vista única de uma vez só. Não só isso, ele também é composto por indicações muito claras e muito precisas do significado, do sentido que ele possui. então, vocês me desculpem se eu estiver repetindo tudo o que todo mundo já sabe, mencionando o mesmo texto que todo mundo já leu, mas, para começar, acho que vale a pena para reaquecer. Então, vocês notam essa figura da Vitória guiando o povo, guiando a França, então, essa figura indicando, com essa seta indicando para a direita, com essa espada indicando para a direita e a gente consegue ver o movimento abaulado da primeira parede, que sai da parede, a primeira figura da esquerda sai um pouquinho da parede, a segunda vai saindo muito mais, no centro a figura fica heróica e assim por diante, até que as demais figuras indicam o caminho para... Agora, não sei se é direita ou esquerda que eu estou. Não, está para a minha direita, não para você, isso é injusto. Mas, enfim, essa seta apontando para a esquerda, que é essa espada indicando o mesmo caminho que eu devo olhar. Então, de alguma maneira, há um apelo, um aspecto cognitivo, um aspecto de compreensão imediata nessa imagem e isso chama a atenção da Rosalind Krauss. De saída, o quanto essa... Quando a gente vê esse relevo, o quanto todos os significados desse relevo tendem a ser transparentes para a nossa compreensão. Esse é o pressuposto de transparência do relevo, o pressuposto de que eu olhe para ele e tudo eu sou capaz de compreender, não há parte que eu não compreenda. Então, ela começa por aí. É claro, ela está torcendo o sentido do pensamento greenbergniano, já comentando esse relevo, o classicista, ela diz esse relevo é posto para a cognição, ele é posto diretamente para a cognição. Ele é redutível, ele pode se reduzir. Então, alinha as mestras de força, aí você tem uma seta para a direita, outra seta para a direita, quer dizer, tudo caminha para o lado de lá, eu sei o que essa figura em cima, ela desempenha, se eu não souber o sentido da alegoria que ela representa, o sentido simbólico que ela possui, eu sei que ela é uma figura de uma lutadora alada que vai indicar que os vencedores são aqueles que estão debaixo dela. Quer dizer, essa estrutura toda desse relevo, ela possui um eixo central e depois um outro eixo ali horizontal que organiza a imagem para que eu possa vê-la e desse modo eu vejo estruturalmente essa imagem com tudo aquilo que ela quer me dizer. Posso não compreender novamente os elementos alegóricos, simbólicos, mas eu compreendo que alguém venceu e eu sei quem foi diretamente quando eu vejo esse relevo. É claro que a Krauss começa por aí, não por acaso. Ela, em vez de narrar para mim uma pintura ou um relevo ou uma escultura que quer que seja que é repleto de elementos ideológicos ou de corpos ou de figuras que teriam cada um o seu significado, cada um o seu nome, cada uma a sua procedência ou cada uma a sua simbologia. Antes de mencionar, antes de dizer que esse relevo é visto por mim via esses elementos simbólicos ou via decifração desses elementos simbólicos, ela vai argumentar a respeito da estrutura desse relevo. É isso que ela vai atacar de saída. Ela vai dizer as linhas mestras de organização desse relevo são aquilo que eu vejo quando eu o vejo. Então, quando eu olho para esse relevo, eu não vejo como quer o pensamento o pensamento formalista que critica o século XIX, critica tudo aquilo que vem antes de uma pintura completamente abstrata, ela vai dizer o que eu vejo quando eu vejo essas figuras não são figuras. O que eu vejo quando eu vejo essas figuras organizadas é uma própria clareza do raciocínio ou clareza da organização do raciocínio. O pressuposto desse relevo não são as figuras que ele me mostra. As figuras, no geral, aliás, elas são muito parecidas umas com as outras. Uma perna é parecida com outra perna que é parecida com outra perna e um braço é parecido com outro braço e assim por diante. O que eu vejo e essa análise da Roselen Krauss já começa de saída apontando para esse lugar, o que eu vejo quando eu olho para esse relevo é uma estrutura que é altamente transparente a minha compreensão dela mesma. Então eu vejo indicadores, setas para a direita, eu vejo um eixo central, eu vejo uma figura em cima, uma composição piramidal que me indica que alguém está em cima, alguém está embaixo, ou seja, alguém venceu, alguém perdeu. Eu vejo setas para a direita, ela está fazendo uma análise formal, portanto, desse relevo muito antes de que uma análise simbólica. Não que nós devamos deixar de lado a análise simbólica, enfim, para quem se interessar pelo Rúdio, obviamente isso vai ser um expediente importante, mas me parece que a Roselen Krauss começar por essa obra não é por acaso, ela não faz por acaso. Ela está me mostrando num relevo aquilo mesmo que eu sempre vi numa pintura, ou aquilo mesmo que eu sempre vi num desenho, aquilo mesmo que eu sempre vi numa fotografia, aquilo mesmo que eu sempre vi em todos os lugares. Ela está me mostrando uma estrutura, um modo de compreender, um modo de conformar imagens, um modo de compor imagens. Então, ela vai se reportar diretamente a esse relevo dizendo que o primeiro pressuposto desse relevo para que eu compreenda, é claro, é essa frontalidade e a garantia dessa frontalidade é o fato de que, para além dessas figuras das quais eu só vejo metade, porque a outra metade está dentro da parede, a outra metade eu devo imaginar, dentro da parede, o pressuposto imediato desse relevo, o pacto que eu faço com esse relevo é o pacto de que a parede não é parede, de que a parede é cena, de que a parede é transparência, portanto, a parede é onde se encaixam essas figuras, essa parede é uma pura transparência, ela é o espaço onde essas figuras estão. muito embora não haja aí nessa parede elementos que descrevem um espaço, não há nuvens, não há montanhas, não há árvores, não há casas, não há nada que eu precise para descrever qual é o lugar e mesmo assim o espaço ele é inteiramente transparente. Esse espaço, a parede sobre a qual o relevo se projeta, o relevo avança, essa parede é um espaço que eu julgo projetivo. Bom, eu estou me antecipando no meu próprio comentário para eu que eu queria fazer a coisa retórica de falar isso depois, mas para dizer eu posso muito bem, isso a Rosalind Krauss está fazendo desde o começo, eu posso muito bem falar de um relevo como eu falava de uma pintura. Estou descrevendo aqui uma pintura, a pintura também é um plano transparente, uma superfície parada, uma superfície neutra, a pintura não tem perspectiva em si mesma, é preciso que eu invente a perspectiva, ou seja, é preciso que eu projete uma imagem de profundidade nessa pintura para que eu veja a profundidade dentro dela. Mas a princípio a pintura não passa, obviamente, de uma superfície plana sobre a qual eu projeto qualquer coisa em cima. A mesma coisa acontece com o relevo. E o modo pelo qual esse relevo, esses elementos do relevo se oferecem à minha vista é o mesmo modo pelo qual a pintura projeta, qualquer pintura projeta alguma coisa sobre a minha vista, contando com o fato de que eu finja que o que eu estou vendo não é uma mera superfície plana, mas sim um plano de projeção sobre o qual elementos ou objetos estarão espacializados. Então, de saída, ela já começa falando do relevo, ela não fala de pintura. Uma coisa boa desse texto, acho que é uma curiosidade, eu leio e releio esse texto há muito tempo, dou aula sobre ele, enfim, a gente fica lendo e relendo dezenas de vezes, cada vez você vê uma coisa nova, porque senão fica muito chata a vida. Mas, de alguma maneira, ela não fala de pintura nesse seu texto sobre a escultura. isso pode levar a esse problema, a esse engano que eu estou tentando comentar com vocês, que é um engano de achar que a Rosalind Krauss está ali escrevendo passagens da escultura moderna, o caminho da escultura moderna, para defender a escultura e não a pintura. Ao contrário, ela não fala de pintura porque ela pode falar de qualquer arte e ela falará da mesma coisa. Então, acho que eu acabo de escrever um relevo, porque não precisei em nenhum momento falar de pedra nem volume, eu estou escrevendo uma pintura, não estou escrevendo mais nada, a não ser a mesma coisa, relevo, pintura, desenho. Esses elementos, a seta, o plano de projeção, o modo de mostrar um objeto que insinua a se estar na frente e outro que insinua a se estar atrás. Colocar alguma coisa na sombra, colocar alguma coisa na luz, apontar o que está em cima e o que está embaixo. Esses elementos são elementos formais que compõem qualquer representação, tanto faz o que ela seja. Com o preço de ficar muito confuso, eu adianto que a Rosalind Krauss olha ou ela observa para formular suas ideias, distanciando-se do Clement Greenberg, ela vai olhar muito para o Bataille, acho que é um dos autores prediletos da Rosalind Krauss, há um número especial da Oktober, aliás, dedicado aos escritos do Bataille, do Jorge Bataille, esse surrealista, entre muitas aspas, o cara, o interesse do cara vai para muito além do que se encerra em qualquer movimento. e se você for olhar os comentários do Bataille sobre arte, mas também sobre mesas, mas também sobre objetos de culturas distantes, mas também sobre qualquer coisa, se você for olhar a enciclopédia, a desenciclopédia do Bataille, quer dizer, as notas do Bataille sobre as coisas da vida, não há em nenhum momento a defesa de que o pensamento ou o modo de produção, a experiência, o modo de produção de vida, a nossa experiência, de que ela se encerre, ou se enquadre neste lugar ou naquele lugar ou naquele outro lugar. Então, a experiência, o desmantelamento da ideia de meio talvez estivesse presente no Bataille. Se nós não quisermos recorrer ao Bataille, talvez nós possamos recorrer muito antes da Rosalind Krauss, a gente possa recorrer ao Baudelaire, eu acho que talvez seja o primeiro autor que mencionou de modo direto a correspondência entre todas as artes. Tem uma poesia dele, do Baudelaire, que se chama Correspondência, e já não vou me lembrar obviamente da poesia, nem declamaria isso em público, mas é uma poesia na qual ele vai dizer que é possível ouvir as cores, sentir o cheiro do som, ou algo parecido com isso. Ele se chama Correspondências não à toa. Na natureza, eu ouço aquilo que eu vejo, eu vejo aquilo que eu sinto o cheiro e assim por diante. Ele vai me fornecer, o Baudelaire nos fornece já ali, muito antes do Greenberg produzir a sua ideia de meio, ele vai produzir um pensamento sobre as artes que não diz respeito ou que não se encerra no meio. Não há algo que a visualidade dê por si só, que a audição não dê também, ou que o paladar não dê também. Ao contrário, tudo corresponde na natureza, na experiência, portanto, diz o Baudelaire, tudo corresponde. O que a gente vê é também o que a gente ouve, o que a gente... Tem uma coisa mística, tem uma imagem sinestésica do mundo, mas eu acho que esses são bons precedentes para o pensamento que a Krauss vai forjar nos caminhos da escultura moderna, nas passagens da escultura moderna. É possível ver algo que é tátil ou é possível ter uma experiência temporal com algo que se oferece de modo imediato. então acho que isso são os elementos que vão aparecer de saída nesse passagem da escultura moderna. Mas deixem-me passar a frente para os argumentos. Então ela começa falando desse relevo do Rude e ela vai transliterar esse relevo nos elementos que o estruturam, nos elementos formais que o estruturam. Eu estou falando de forma, falando que ela faz uma crítica ao formalismo do Greenberg, estou reportando, estou dizendo que estou chamando isso de forma, eu estou usando um outro sentido da palavra forma. A Rosalind Krauss é muito mais esperta do que a gente, ela substitui a palavra forma pela palavra estrutura e ela faz muito bem, mas não tem qualquer diferença entre forma e estrutura. Isso no pensamento de extração marxista, isso é o caso da Rosalind Krauss, no pensamento de extração marxista o mundo é feito na superfície de ideologias ou de elementos ideológicos, de elementos que são elementos que se mostram, que se põem à luz muito diretamente e, todavia, ele é coordenado por dentro pelas estruturas, sejam elas econômicas, sociais, políticas, o que quer que a gente queira chamar. Então, não basta modificar o elemento decorativo, modificar a cereja do bolo sem modificar o bolo inteiro. Caso contrário, a gente não compreende de que modo as coisas se organizam. Sempre haverá o bolo, você pode ter o bolo sem cereja, no lugar da cereja vai um M&M, o que quer que seja, mas o bolo continua lá. Acho que a ideia de estrutura que a Rosalind Krauss vai olhar ou para a qual ela vai olhar não somente via o pós-estruturalismo, mas para a qual ela vai olhar via um pensamento de extração marxista, mas vai olhar também via psicanálise. Aquilo que eu falo não é exatamente aquilo que eu falo, aquilo que eu falo é só a palavra que eu falo, a coisa por trás daquilo que eu falo, a estrutura no meu modo de pensamento. Quer dizer, de alguma maneira, ela sempre apontará para a estrutura das coisas. De saída, se eu estou me reportando, chamando de forma a esses elementos, ela não faz, ela não faria isso? Faz sim, mas não nesse primeiro momento. Se eu estou chamando de forma ou de elementos formais esses elementos que constituem o relevo para além das figurinhas que estão no relevo, não é por acaso. Ela vai dizer que dentro desse modo de representação que eu estou vendo ali, o problema desse relevo não é, o problema dele não é que ele tenha figuras, o problema dele é que ele apele muito diretamente à cognição, ele apele a uma única parte da nossa experiência e a uma fantasia da nossa experiência, uma fantasia da nossa racionalidade, da nossa subjetividade, que é a pura razão. Esse é o pressuposto de transparência, como se cada vez que todos nós olhemos para essa imagem, a gente veja a mesma coisa e essa imagem passe para a gente exatamente os mesmos conteúdos ou a mesma inteligência que ela possuiu, a mesma coisa que ela queria passar para cada um de nós. O que eu quero dizer, o que ela está colocando em xeque de sair da Rosalind Krauss é o pressuposto da transparência da cognição, da transparência da arte, o pressuposto da transparência do conhecimento via a arte ou da organização da arte via transparência de sentidos para o observador. Uma transparência que ultrapassaria, então, a materialidade das coisas, uma transparência, um sentido que todos nós, que estaria disponível para todos nós, para além dos elementos materiais que compõem essa escultura, esse relevo, essa pintura, a gente pode chamar do jeito que a gente quiser depois da Rosalind Krauss. Ficou confuso. Vou tentar de novo. Mas com o Rodin. O próximo passo que a Rosalind Krauss vai dar nos seus caminhos da escultura moderna, ela vai tematizar a porta do inferno do Rodin. Ela vai tomar como estudo de caso, como análise, a porta do inferno do Rodin. De fato, foi uma porta encomendada para o Rodin. Ele começa a fazê-la no começo da carreira dele e ele vai atravessar a vida inteira dele produzindo essa porta. Já não sei para onde mais ela ia, me esqueci. mas essa porta de fato foi encomendada. Deveria ser uma porta que funcionaria. E, no entanto, essa porta jamais sai do ateliê do Rodin, jamais vai para o lugar que ela devia ir. E hoje, nós, sem problema algum, olhamos para essa porta como uma escultura. Nós não temos problema nenhum em olhar para essa porta na sua objetividade escultórica, no quanto esse objeto é um objeto em si mesmo e não uma mera passagem. Aí o meu argumento, de novo, porque passagens da escultura moderna num livro que começa com a porta faria muito mais sentido. Mas, enfim, ela vai dizer, então, dessa porta, eu não preciso dizer o quanto para toda a tradição da história da arte ou da crítica de arte, mas, sobretudo, da história da arte, a gente compara a comparação óbvia, imediata, pelo menos desde o Alberti, desde o tratado do Leão Batista Alberti, de 1420, se eu não me engano, 50 ou 10, ou alguma coisa parecida com isso. Quer dizer, a pintura é uma janela através da qual eu vejo o mundo. A pintura não é uma superfície, ela não é um mero quadro, ela é uma janela. A Rosalind Krauss me vem com uma porta fechada e vai chamá-la de escultura e não de pintura. É óbvio que ela está se reportando também à pintura. Ela está falando de todo o espaço de projeção da tradição da arte. É aí que ela vai começar a comentar essa porta do inferno do Rodin e vai dizer que, diferentemente daquele relevo do Rude que eu mostrava há pouco, nessa porta eu tenho uma dificuldade imensa em encontrar o elemento transparente. Há uma dificuldade enorme em encontrar o elemento transparente necessário à nossa projeção ou à impressão que nós precisamos ter para cognitivamente compreender integralmente o objeto que nós estamos vendo. Ela vai mostrar essa porta para dizer o quanto ela é carregada de opacidade, o quanto ela já é ali no Rodin carregada de opacidade. Não por acaso é uma porta, não por acaso é uma porta fechada, não por acaso é um espaço de projeção que não se abre para o mundo mas se coloca dentro do mundo ela mesma, a porta, diferentemente da janela que é um vidro através do qual eu posso ver várias coisas. Tudo isso está em jogo nesse pensamento da Krauss mas, sobretudo, ela pede que nós notemos esse plano da porta do inferno do Rodin o quanto acho que dá para ver nessa imagem sobretudo nessa região central da porta de baixo na região central o quanto o plano transparente ele é uma massa esse plano que deveria ser transparente no relevo do Rude esse plano de projeção o elemento que confere ou que me torna capaz de projetar uma imagem sobre um fundo esse elemento ele não é transparente o quanto ele é cheio de massa o quanto ele é cheio de matéria. Então ela vai apontar essa materialidade do próprio plano de projeção aqui na porta do inferno do Rodin para além disso eu não vou me deter nesses comentários mas para além disso ela vai dizer que os elementos da porta do inferno do Rodin eles quase que parodiam a escultura neoclássica então ela comenta tem uma sessão inteira do texto em que ela comenta essas três figuras que estão em cima da porta que são chamadas de as três sombras vocês sabem que um dos paradigmas de beleza ou de proporção da escultura neoclássica são as três graças as três graças uma se oferece no geral de frente você vê a primeira graça de frente elas fazem de forma uma roda fechada para dentro ou fechada por fora isso tanto faz há uma dezena uma centena de imagens das três graças e com cada uma das graças sempre a gente consegue ver um corpo inteiro então de uma delas eu vejo a parte da frente de outras eu vejo a parte de lado e da outra eu vejo a parte das costas de modo que elas são três mas eu vejo um corpo inteiro então ainda que as três graças não me ofereçam um corpo o corpo inteiro de cada uma elas me oferecem cognitivamente uma imagem integral de corpo e a Rosalind Krauss vai dizer que quando o Rodin faz essas suas três sombras o que ele faz é me oferecer o corpo inteiro todavia muito mais inteiro do que essas três partes com as quais eu construo mentalmente a imagem de corpo essas três esculturas são uma só é um só molde que ela vai juntar pela mão porque o Rodin vai juntar pela mão então é uma dá pra ver isso ali em cima as três esculturas são idênticas elas são repetidas então via repetição ele faz três sombras são três figuras idênticas juntadas pela mão então se eu quiser ver o objeto eu vejo o objeto inteiro cognitivamente falando eu não tenho nenhum problema em acessar esse objeto todavia esse objeto ele é quase que arremessado em direção à minha visão ele não joga com a minha capacidade de compreender dele as partes que eu não vejo e de alguma maneira também as três sombras elas estão viradas na mesma posição mas ainda que não tivessem elas são iguais elas são a mesma sombra não há a minha composição mental de um corpo único a partir de três pedaços do corpo frente, costas e lado como haveria nas três graças para além disso ela vai dizer que ao longo dessa superfície da porta do inferno do Rodin figuras reaparecerão repetidas muitas vezes mudando de posição uma figura às vezes está buscando por salvação outras vezes a mesma figura é fundida com outra figura e carrega uma terceira figura e assim por diante quer dizer se eu quero buscar o sentido se eu quero buscar cognitivamente o sentido dessa obra o que eu vou ter é momento oco do sentido ora se eu vejo três figuras iguais qual é o sentido de três figuras iguais ou eu leio essas três figuras iguais como sendo trigêmeos uma representação de trigêmeos o que seria excessivamente psicológico para o procedimento do Rodin ou eu vou ter que lidar com o fato de que o Rodin me dá uma experiência aos pedaços ele me dá uma experiência de pedaço das coisas ele me dá o próprio objeto diretamente ele me dá a repetição de um mesmo objeto várias vezes mas não precisaria avançar nisso bastaria que nós olhássemos para o quanto é impensável a projeção ou o exercício completo da projeção do raciocínio ou da razão pura sobre uma escultura ou um objeto ou uma pintura ou um relevo aí tanto faz como nós a chamemos como essa porta do inferno do Rodin a partir do momento que a gente não tem o próprio plano de transparência o próprio plano sobre o qual os objetos devem fingir que estão em profundidade ou que estão localizados no espaço nesse sentido essa região deixa eu ver se eu consigo apertar acho que eu nunca fiz isso achei legal essa região sobretudo essa em que a massa da porta fica recheada não tem como eu ver essa região como um espaço meramente projetivo é preciso que eu a enfrente como um pedaço do mundo como um pedaço do mundo em que eu estou e não como um mundo abstraído tal como a gente poderia ver no relevo do Rude sobretudo nessa essas regiões laterais quer dizer não há a neutralidade não há transparência no espaço aqui no Rodin ao contrário que há é um pedaço de alguma coisa de alguma coisa que está presente na minha frente e não alguma coisa a qual eu só acesso projetando ou a qual eu só acesso mentalmente vou pular aqui tinha algumas das figuras que se repetem uma visão um pouco de baixo para cima e novamente essa sopa ou esse lugar esse lugar lodoso que eu deveria tomar como espaço de projeção ou que o raciocínio se acostumou a tomar como espaço de projeção para a imagem ou a tomar como espaço para a própria imagem mas que nós não somos capazes de projetar porque afinal de contas ele é quem se projeta para nós ele é feito da mesma materialidade de que nós somos feitos ou de que nossa experiência é feita essa é uma das figuras que saem da porta do inferno entram na porta do inferno aparecem sozinhas assim por diante a seguir ela vai comentar um outro escultor contemporâneo ao Rodin que é o Medardo Rosso o Medardo Rosso ela vai dizer ela vai fazer uma comparação vai dizer que que ele que ele pressupõe algo dentro que eu não vejo que há algo dentro dessa escultura que eu não vejo isso o Rodin não proporia algo dentro mas esse comentário eu vou deixar de lado por hora de qualquer maneira a obra do Medardo Rosso vai dizer a Rosalind Krauss essa obra se a gente está falando que a escultura é um tipo de arte que se oferece sem tempo essa obra seria completamente impensável essa obra é uma impressão do tempo que o escultor levou para ver a coisa que ele está representando no mínimo quando a gente olha para essa obra do Medardo Rosso a primeira coisa que a gente vê é que há pelo menos dois tempos um tempo dessa matéria dessa cera dessa matéria plástica dessa matéria que é crispada e a dificuldade com que essa matéria deixa aparecer a figura ou deixa aparecer através dela a imagem que ela contém então a Rosalind Krauss vai dizer que de alguma maneira essa escultura do Medardo Rosso nela a experiência temporal ela é metade se não a experiência inteira pelo menos metade da experiência dessa escultura a outra metade ela é massa a outra metade é o tempo de aparecimento do rosto ou dos três rostos é o tempo de aparecimento da figura dentro da massa plástica da massa que não se da massa disforme da massa amorfa avançando avançando no raciocínio da Rosalind Krauss eu estou atropelando a própria autora mas acho que vale a pena de alguma maneira para a gente pular passos do raciocínio dela de alguma maneira é impensável essa escultura ser feita sem o tempo da percepção do próprio artista em relação ao objeto que ele descreve quer dizer essa escultura essa moldagem ela é feita tentando ver na matéria na matéria plástica na matéria na cera ou na matéria cerâmica no que for é nesse nesse tempo que a imagem se dá a imagem demora um tempo para aparecer quer dizer não há um pressuposto de fazer três cabeças e escolher o melhor meio para fazer as três cabeças ao contrário há a massa das coisas há a dimensão material das coisas e nela o escultor vai antever então uma figura outra figura e outra figura de alguma maneira a experiência do próprio escultor está lidando com o tempo no Rodin isso já acontecia na Porta do Inferno já acontecia embora de modo menos visível a repetição o tempo de moldagem o tempo de fundição de cada uma das três sombras a gente tem que levar em consideração há o tempo da repetição posto para essa escultura do Rodin para se fazer as três sombras é preciso moldar uma moldar outra e moldar outra repetir uma repetir outra repetir outra quer dizer esse tempo é o mesmo tempo que nós possuímos é o mesmo tempo que nós temos diferentemente do Rude que se reporta a um tempo que não existe quer dizer não é aqui não é agora é um tempo idealizado é um tempo abstraído um tempo que somente a razão ou somente a cognição é capaz de compreender quer dizer não importa quanto tempo ele demorou de fato para esculpir esse relevo esse relevo não fala do tempo esse relevo é um tempo só esse relevo é um momento só que aponta para a vitória ali para a vitória para a vitória para a vitória dos franceses para voltar aqui um um próprio escultor demora um certo tempo para ver o objeto que ele esculpe dois a figura demora um certo tempo para aparecer dentro da matéria e três eu demoro um certo tempo para ver a figura para além da matéria esse exercício já não engloba já não implica temporalidade não temos mais o que comentar por aqui é óbvio que essa escultura ela não pode ser uma arte estática uma arte que oferece todas as suas partes de uma só vez essas partes vão surgindo na própria temporalidade do fazer dessa moldagem uma outra imagem do Medardo Rosso embora não seja essa nenhuma delas a Rosalind Klaus comenta só trouxe umas que eu gosto mais vocês não chamaram ela me chamaram eu que escolho de alguma maneira essa escultura do Medardo Rosso ela é boa para que nós vejamos isso que a Rosalind Klaus aponta se trata de um homem lendo se não tiver a legenda eu desafio vocês a encontrar onde está o homem onde está a leitura o que ele está lendo quer dizer o que é que é transparente dessa imagem para mim para minha para minha compreensão quer dizer encontrar o homem demora demanda tempo ver que o homem está lendo demanda tempo a leitura do próprio homem demanda tempo é uma ação que se dá no espaço que se dá no tempo encontrar o sentido da leitura que ele está fazendo demanda tempo há portanto nessa escultura do Medardo Rosso como havia no Rodin há um pressuposto de profunda opacidade na experiência da arte na experiência estrutural nos elementos formais dessa escultura há uma profunda opacidade a temporalidade entra e é ela que confere então essa imensa quantidade de elementos opacos a essa escultura seguindo ela vai comentar também do Degas ela vai mencionar o Degas falar das esculturas do Degas vai dizer que mais do que o Rodin sobretudo nas esculturas do Degas as esculturas são feitas de poses que são impossíveis e a própria impossibilidade da pose faz com que o meu raciocínio não seja capaz de compreender a própria pose então embora o Degas e eu acho esses momentos que a Rosalind Krauss volta e fala daquilo que é muito mais figurativo acho que para nós que fazemos curso de arte e que ouvimos somos obrigados a ouvir uma quantidade de baboseira enorme sobre arte uma das coisas que a gente aprende e esse é um preconceito greenbergniano ou pós-greenbergniano ou para além do Greenberg do resto do restolho de crítica que se fez depois do Greenberg a gente aprende que a arte moderna tende à abstração então quando a figura volta ela está retrocedendo ela está retroagindo isso é uma barbaridade isso é um fim da picada nunca a arte moderna caminhou em direção à abstração isso é um caminho possível a própria abstração leiam Mondrian a própria abstração ela não tem nada de não querer ser figura ao contrário ela quer reduzir a experiência ela quer saber qual é a experiência da visualidade você sabe da história do Mondrian isso é um é um parêntese longo o Mondrian tem uma série de obras que ele faz didaticamente a redução de objetos tem uma série que se chama Pier e Oceano em que ele começa tem uma da árvore também tem uma de uma vaca que é ótima mas ele começa com uma representação uma pintura na qual você reconhece a figura da vaca a figura da árvore a figura do Pier e do Oceano e ele vai reduzindo essa imagem aos elementos constitutivos que ele viu do modo como ele mesmo representou a vaca a árvore o Pier e o Oceano então ele começa lá com aquela árvore uma árvore que tem folhas tem todos os elementos que a gente identifica como árvore ele vai reduzindo a linhas depois ele vai quebrando em seções essa árvore linhas e folhas se misturam e formam elipses formam formas geometricamente organizadas parecidas com o que a gente tem de um clichê de cubismo depois ele continua reduzindo essa árvore reduzindo e reduzindo até que você chega até que ele chega nessa sequência de reduções você chega numa imagem quase abstrata de árvore mas que todavia possui a verticalidade do tronco e possui o esparramado da copa o esparramado das folhas isso é imbatível para o Mondrian e isso ele não retira tanto faz se a gente quer ver figura ou não quer ver figura há uma experiência da realidade da qual ele não abre mão estamos falando do Mondrian que é o exemplo que a gente dá para falar de arte abstrata acho que é o exemplo mais radical que a gente daria para falar de arte abstrata o sentido de abstração também é um sentido que ficou manchado para nós depois que nós compramos nos péssimos cursos de arte que a gente costuma fazer porque não tem bons mas a gente compra essa imagem de que a aventura da arte moderna se dá em direção à abstração então tem algo de bonito era por isso que eu fiz o adendo tem algo de muito bonito na Rosalind Krauss quando ela depois de falar do Rodin depois de falar do Medardo Rosso em que quase você não tem figura ela me devolve o Degas com a figurinha todinha do jeito que eu queria ver com pernas duas pernas dois braços nariz boca olhos e assim por diante o mesmo vai acontecer com o Matisse o mesmo ela vai falar acerca do Picasso e assim por diante mas o Degas é muito bonito é uma figura sim a figura está aí todavia essa figura não possui aquele mesmo pressuposto cognitivo que as três graças possuiriam ou que aquela figura do Rude possuiria e esse pressuposto aí eu falei de opacidade e transparência eu falei de projeção eu falei de compreensão da compreensão que nós temos quando nós olhamos essas imagens nessa figura do Degas por mais que eu consiga ver figura por mais que eu consiga ver pernas braços olho nariz boca e assim por diante todavia essa figura ela tem uma impossibilidade constitutiva quer dizer a não ser que essa figura tivesse uma perna muito maior do que a outra posição inviável e assim sucede com as demais esculturas do próprio Degas às vezes uma figura está simplesmente ereta e uma perna levanta sozinha sem levar o resto do corpo sem levar o quadril sem levar a compensação do equilíbrio pelo restante das partes do corpo ou seja é um corpo mas é um corpo impossível é um corpo que eu vejo portanto sem ser capaz de compreender que algo de dentro desse corpo produziu o movimento que esse corpo possui esse pressuposto de que a gente tem que sempre ver a gente tende a ver nessas imagens das figuras na imagem figurativa sobretudo do corpo esse pressuposto de que a gente tende a ver o corpo ou tende a ver qual foi a vontade que levou a que o corpo posasse para mim da forma como ele posa é o segundo ou terceiro elemento importante para a crítica da Rosalind Krauss nesse livro ela vai dizer um dos pressupostos dos outros pressupostos ainda da nossa compreensão cognitiva da arte é a gente ser capaz de projetar o nosso próprio corpo no corpo da figura além de eu ser capaz de projetar o espaço em que a figura está eu devo ser capaz de me projetar ou de achar que eu sou aquela figura por empatia aquele corpo que eu estou vendo se mexendo é o mesmo corpo que o meu funciona do mesmo modo que o meu dessa maneira o pressuposto com esse pressuposto de que eu sou aquele corpo que eu estou vendo eu quando vejo um corpo gritando eu penso por empatia o que me faria gritar deve ser dor prazer etc vou escolher qual que é do meu vocabulário de funções ou de movimentos corporais e vou compreender o sentido daquela imagem que eu via a partir do sentido que eu que o meu próprio corpo produz quando o meu próprio corpo tem a experiência da coisa que está representada então é como se eu tivesse uma experiência e compreendesse a escultura ou a pintura ou o que quer que seja mas vamos ficar na escultura como se eu só compreendesse a experiência que a escultura o código de experiência que a escultura quer me dar ao passo que eu também tenho os mesmos códigos de experiência mas quando você me dá um corpo que não funciona do modo como o meu corpo funciona esse sentido de projeção ele também se quebra ele também se interrompe então muito embora eu te devolva com o Degas ou a gente devolva com o Degas a figura integralmente que parecia ali no medalho do rosto já ser prometida a abstração quando ele me devolve a figura no entanto ele me devolve uma figura cujo corpo não funciona não funciona como meu portanto uma figura com a qual eu não posso ter uma relação projetiva uma figura que eu leio a não ser que eu queira ler como torta a não ser que eu queira ler como deformada a não ser que eu queira ler como qualquer outra como impossível essa figura do Degas ela não tem nada de figurativo ela não é o meu corpo ela não projeta ela não é cognitivamente a minha própria imagem o meu próprio corpo eu sigo ela vai comentar que esse pressuposto de que quando nós vemos esse pressuposto de transparência quer dizer de uma profunda transparência entre o que a imagem está falando e a minha intelectualidade essa mesma transparência que ela repõe com o termo projeção essa projeção por empatia que eu tenho quando eu vejo naquela escultura ou naquele objeto aquilo mesmo que eu poderia fazer e portanto eu compreendo qual é o sentimento daquele objeto ou qual é a vontade interna daquele objeto que levou a que o movimento dele fosse assim ou fosse assado esse mesmo pressuposto de projeção esse mesmo pressuposto de transparência ele diz respeito a uma despresunção dessa arte moderna em falar do centro ou em falar de dentro ou em pressupor ou em ou em ou em ou em ou em supor que sempre há um centro organizador de toda a experiência no caso do corpo humano o centro organizador é a vontade é obviamente a vontade mas quando você olha uma figura que levanta dois braços abaixa dois braços põe o braço pra direita põe o braço pra esquerda o que você imagina imediatamente é o motivo que levou a que essa figura levantasse o braço abaixasse o braço e assim por diante ou seja olhar pra um relevo do século XIX pressupõe imaginar que ele tem um dentro que ele tem algo dentro dele mesmo e esse algo dentro dele mesmo não é acessível pra mim eu não vejo dentro porque afinal de contas eu só vejo casca eu só vejo a parte de fora eu só vejo o resultado ou o efeito dessa causa que é o movimento anterior ou a vontade interior é assim que eu vejo uma escultura então se eu vejo uma escultura heróica ou se eu vejo uma escultura com dor eu sei que o corpo reagiu a uma vontade interna eu sei que o corpo reage de determinada maneira portanto eu pressuponho que essa figura é viva embora ela seja só uma figura de pedra uma figura esculpida mas eu pressuponho que ela está viva então de alguma maneira eu pressuponho dentro nessa escultura do século XIX eu pressuponho dentro desse relevo eu pressuponho um centro um eixo volitivo volição ou de vontade eu pressuponho esse eixo e esse eixo é o que me explica o que é esse objeto que me explica qual é a intenção desse objeto o sentido ou o significado desse objeto o que a Rosalind Krauss vai dizer é que ao longo do século XX a tematização da falta de dentro da escultura vai ser uma coisa cada vez mais radical e aí essa análise do Arnavaux é uma análise bonita que ela faz ela diz no Arnavaux você tem a mesa você tem a função da mesa você tem o motivo pelo qual a mesa é assim você tem a lareja você tem o objeto mas o objeto parece ser construído não de dentro ou seja não a partir do motivo que levaria uma mesa ter quatro pernas ou uma chaminé ser assim ou ser assado parece que o objeto se constitui de fora para dentro então parece que o objeto essa chaminé acho que ela é um bom exemplo dizer por que ela é torta por que ela tem esses objetos por que ela tem esses elementos por que ela parece orgânica nada disso se justifica pelo dentro da chaminé nada disso se justifica pelo que acontece dentro dela nada disso se justifica pela função que eu julgo que a chaminé tem nada disso se justifica então por um elemento interior a ela nada disso se justifica pelo seu centro ou pelo seu objeto ou pelo lugar de onde o seu significado se produz então no ar novo os objetos são construídos de fora para dentro parece que é o tempo ou o espaço em que eu estou que contorna esses objetos que dá forma a esses objetos esse cortou o Lalique mas esse pote de açúcar que é cheio de ela fala alguma coisa é cheio de serpentes não tem nenhuma relação a forma exterior desse objeto com a função interior desse objeto isso vai de um lado ser motivo de uma severa crítica do modernismo sobretudo em arquitetura a forma deve corresponder a função nisso reside algo do formalismo de um formalismo que também de onde também bebe o Greenberg mas não é a mesma coisa acho que é preciso que tenhamos cuidado na hora de na hora de juntar tudo que há de formalismo no mesmo balaio mas o argumento da Rosalind Krauss é bonito ela vai dizer esse açucareiro ele não é feito de dentro para ser um açucareiro você pode ter meramente um pote e enfiar uma colher está tudo resolvido ele é feito de fora para dentro ele é feito é por fora é pelo espaço onde eu estou o espaço de conformação que vai fazê-lo a mesma coisa acontece com o relevo do Rodin com a porta do inferno do Rodin não é a presunção ou o pressuposto de que eu leia a vontade da figura da Marcelisa do Rude que vai conformar a porta do inferno do Rodin ela é feita primeiro na massa e o significado vem depois aderido na própria matéria a mesma coisa acontece no medardo do Rosso muito embora ela vá dizer a Krauss no Rosso são aquelas imagens dos três passageiros no ônibus do homem lendo no Rosso parece que tem dentro parece que o que tem fora é uma camada de gordura de matéria mas que se você tirasse você encontra o objeto não sei se eu concordo não sei se eu discordo também mas de qualquer maneira no Rodin seguramente no Arnavaux seguramente no Degas a coisa é feita por fora no Degas a perna não se movimenta porque o corpo quis movimentar a perna a perna se movimenta porque o Degas pegou uma perna e colou no corpo então é de fora para dentro que o corpo se oferece novamente ela vai dizer a mesma coisa a respeito do Matisse agora eu vou apressar porque eu queria parar nesses comentários para poder avançar até lá ela vai dizer a mesma coisa a respeito do Matisse ela comenta uma outra série de esculturas eu só tenho duas esculturas do Matisse por aqui mas ela vai dizer que o Matisse faz e refaz e vai reduzindo as formas da sua primeira escultura em direção às últimas esculturas ela pega uma série de esculturas de uma pessoa só de uma figura só do Matisse em que ele vai em que ele vai resumindo as feições que ele vai geometrizando às vezes às vezes tornando mais bruta às vezes tornando mais disforme mas que ele fica passeando na superfície de um corpo que poderia estar lá então ele toma a modelo a modelo primeira e ele vai então aumentando em uma escultura ele aumenta aumenta os seios aumenta a cabeça na outra ele coloca coisa mais quadrada na outra ele coloca coisa mais redonda então de alguma maneira é como se ele a escultura do Matisse rodasse na superfície dos objetos e não na avolição interior desses objetos ou do seu modelo é como se o Matisse ficasse moldando fora e não moldando dentro moldando portanto no espaço novamente no espaço em que nós estamos e não naquele espaço projetivo naquele espaço de projeção que nós temos quando nós vemos os objetos ela vai cair então no Picasso e vai mencionar sobretudo os violões do Picasso e vai dizer que nesses violões do Picasso aquilo que é fora aquilo que é dentro aquilo que é bidimensional aquilo que é tridimensional aquilo que estava atrás aquilo que estava na frente tudo isso implode de maneira de maneira contundente não há dentro ou fora nesse relevo do Picasso não há dentro embora seja um violão você imagina dentro quando tem dentro é um dentro é um dentro figurado é um dentro projetivo então se a gente vê sobretudo nessa parte que seria a parte do corpo do violão isso é um desenho isso não é um volume quando a gente vê então os trastes do violão essas separações essas separações das casas do braço do violão essas separações que seriam separações bidimensionais elas são tridimensionais no Picasso e assim por diante de modo que essas sim tem dentro e fora elas vão para cima vão para frente vão para trás vão para frente vão para trás no entanto elas eram no objeto original lisas aquela vista que nós temos quando a gente vê um violão em escorço um violão posto assim e não de frente aquela vista das cordas fazendo um elemento perspético elas aparecem como perspectiva enfim aqui nesse tracejado de linhas então coisas que eram objetos viram código coisas que eram código viram objeto e assim por diante o Picasso nota que representação envolve ou lida com códigos de representação e esses códigos todos se embaralham nessa obra do Picasso a respeito do centro ela vai dizer ali em algum momento que o Bottione esse futurista que de alguma maneira deriva ou olha para os cubistas que também nessa escultura sobretudo nessa natureza morta do Bottione também nela não há centro e na verdade ela é uma grande tematização de um oco no centro o centro é uma garrafa e exatamente o centro da escultura é oco todavia ela vai dizer pois é mas isso não é forma isso não é formal formalmente falando tem sim um centro o centro é imenso numa obra como essa do Bottione embora fisicamente materialmente o centro não esteja ele seja um vazio ele é tão vazio que ele corresponde ao nosso eixo ou ao eixo perceptivo que nós temos de centro então toda a forma é organizada a partir de um eixo abstrato que seria esse centro embora eu não o veja eu sei onde ele está não preciso apontar para vocês onde está o centro dessa obra está todo mundo vendo quer dizer é um centro imaginário é um eixo imaginário a partir do qual toda a obra gira e se essa obra girasse integralmente provavelmente que eu teria na minha visão seria a imagem da natureza morta recomposta caso ela girasse então de alguma maneira a Rosaline Krauss vai dizer recuamos novamente regressamos novamente ali no nosso na nossa autocompreensão do trabalho de arte como sua própria estrutura porque afinal de contas o Bottione repõe muito embora ele retire fisicamente materialmente o centro a projeção o pressuposto de que há um espaço abstrato o pressuposto de representação abstrata ou de cognição absoluta dos objetos ele a devolve todinha a minha própria consciência ao passo que ele reconstitui esse eixo central dessa garrafa o que de maneira alguma acontece no Tatlin que olha para os futuristas que olha para os cubistas mas no Tatlin não tem centro o centro é meramente objetivo daria para a gente inventar um centro igual a gente faz centro em cidade grande você decide onde está o centro põe lá a pedra inicial marco zero está resolvido mas no Tatlin também dá porque afinal de contas o objeto está posto no mundo mas ele não tem centro não há nada não há um eixo que o organize não há um eixo que virtualmente o organize ao contrário quando a coisa quando os objetos ficam tensos no canto do espaço eles ficam tensos porque o cabo de aço está tenso no espaço tensionando os próprios objetos quando um objeto sustenta o outro objeto me dá a ilusão de que sustenta o outro objeto é porque de fato esse objeto está sustentando o outro objeto e assim por diante de alguma maneira o Tatlin portanto ele lida com o espaço em que eu estou e todas as tensões ou todas as imagens que eu posso ter dessa obra de uma obra como essa do Tatlin são todas as imagens que estão postas para o mesmo tempo em que eu estou e não para um tempo projetivo e não para um tempo imaginativo e não para um lugar imaginativo ou para um lugar projetivo que não pertence ao mesmo lugar em que eu estou falar de escultura permite de alguma maneira a Rosalind Krauss dizer que arte diz respeito ao lugar onde a gente está que arte não é ilustração figura ou que não é imagem posta para o outro mundo não é mera projeção quando você olha um Tatlin ninguém é que vai negar que no Tatlin numa obra dessa como o Tatlin com o relevo de canto do Tatlin ninguém vai negar que esse objeto pertence ao mesmo espaço que eu quer dizer que a projeção nesse objeto ela é inviável o que ela faz antes é dizer cuidado tem muito objeto que está no mesmo espaço que você mas que todavia se defende do seu próprio espaço e se isola no seu espaço de projeção Boccioni seria um excelente exemplo no caso do Tatlin é impossível no caso do Tatlin esses objetos tudo o que acontece com eles no tempo agora acontece de fato acontece mesmo acontece também como acontece comigo para além disso para além desse fato de que isso está acontecendo no meu próprio espaço no meu próprio tempo também os materiais de que se utiliza o Tatlin diferentemente do Boccioni que estava lá embora querendo falar de futurismo querendo falar de uma cidade do futuro é engraçado e a Roselyne Kralos nota muito bem é muito engraçado que o Boccioni vai recorrer à natureza morta que é um tema de ateliê que é um tema de isolamento do mundo e não um tema de presença do mundo enquanto que o Tatlin ao contrário ele vai se utilizar do cabo de aço da placa de metal da placa de madeira esses mesmos elementos com os quais se constrói o mundo então no Tatlin esses mesmos elementos que se constroem o mundo também se constrói o canto ou também se revelam eles mesmos para fim desse comentário eu não vou avançar em tudo o que ela fala não preciso retomar todo o assunto eu estou fazendo só para poder argumentar algo a respeito da Krauss por fim ela vai trazer uma obra do Duchamp que é essa janela dentro da qual o Duchamp desenha algo que parece um maquinário um ultraleve enfim alguma coisa que é uma máquina num vidro há uma pintura em vidro então desse moinho ou sei lá o que é esse objeto sei que é uma máquina e ele está num vidro e esse vidro ele se coloca de modo perpendicular à parede ele é abaulado para cá de alguma maneira esse vidro ele é transparente então o pressuposto de transparência de todo o relevo do Rudi ou o pressuposto de transparência de toda a cognição aqui é transparente mesmo assume a existência real a instância real de um objeto que é transparente e o legal é que a representação em perspectiva ou seja essa representação que depende de que eu imagine que a tela não é reta mas que ela é profunda certo acho que essa presunção desse pressuposto de perspectiva da perspectiva ele parte daí se a gente dá a volta nessa obra do Duchamp a gente vê a mesma coisa então ela ela não te mostra o outro lado mais abaulado do que o lado da frente então de alguma maneira esse elemento que era o elemento de transparência que lá no Rudi era um elemento de transparência da linguagem que era um elemento que pressupunha que o escultor me dava ou me dizia um sentido e eu compreendia integralmente esse sentido essa transparência ela aparece numa obra dessa como a do Duchamp essa transparência ela aparece completamente autoconsciente de que um dos elementos formais de toda obra de arte de todo modo de compreender arte que a gente tem era a transparência é um pressuposto do raciocínio é um dos pressupostos é aquele que prevê que aquilo que eu falo é aquilo que você entende então isso no Duchamp é absolutamente autoconsciente nisso a essa altura do raciocínio da Krauss ela já nos ofereceu todos os termos necessários para que ela nos argumente que a arte é linguagem que a arte compreende quando ela vai compreendendo os elementos formais dela mesma ela vai se autocompreendendo como linguagem daí a aproximação da arte com a psicanálise da arte com o pós-estruturalismo da arte com a fenomenologia da arte com todos esses esses modos de pensamento esses modos de lidar com o pensamento que tem a ver com linguagem devem ser tomados em conjunto daí o argumento da Krauss de que eles devam ser tomados em conjunto mas notem vocês ela não está argumentando que a arte não seja autônoma ou que não pense autonomamente que não seja autoreflexiva ao contrário o que ela está dizendo é que essa autoreflexividade é compartilhada pela arte e por dezenas de outros modos de pensamento ela está defendendo aí a essa altura uma enorme potência da própria linguagem da arte da arte compreender que um dos seus pressupostos um dos modos de se fazer é a própria transparência por exemplo vou pular falo daqui a pouco posso só para para voltar agora para dizer eu falei só de escultura eu trouxe a Rosalind Krauss fazendo só de escultura eu acho que um exercício bom para nós seria olharmos para Krauss e vermos naquilo que ela fala de escultura o quanto seria possível falar de pintura por exemplo então eu trago a Marcelesa do Rude e aí eu peço que vocês tenham em mente os elementos estruturais que ela olha nessa obra e olhem para uma obra do Delacroix e vejam os mesmos elementos estruturais formais nessa obra do Delacroix muito embora uma seja meio escultura a outra seja meio pintura então nós temos a liberdade ganhando o povo a liberdade vai aponta para uma direção e é isso mesmo que eu estou vendo nessa obra comparar o Rude com o Delacroix é uma maldade porque o Delacroix é muito mais legal mas tudo bem acho que podemos só para efeitos didáticos sim certamente os elementos os elementos estruturais são os mesmos a porta do inferno do Rodin com tudo aquilo que ela tem de massa do espaço com tudo aquilo que ela tem de não espaço de projeção por favor nós conseguimos ver em qualquer obra do Cezanne eu trago uma especialmente eu acho essa bonitinha ela tem um caminho ela indica uma perspectiva mas o caminho se quebra no primeiro plano então você não atravessa mais no primeiro plano assim como uma porta fechada também essa perspectiva do Cezanne ela tem uma imagem de algo que não se projeta mas se quisermos mais Cezanne não dá para ver montanha no Cezanne sem passar pela opacidade da pincelada do próprio Cezanne assim como no Rodin não dá para ver espaço de projeção da porta do inferno sem passar pela mão do Rodin que ficou na superfície da porta o Monnet não dá para passar não dá para chegar na imagem do Monnet sem ter visto a pincelada se autonomizar ou se tornar opaca nessas bandeirinhas a mesma coisa nas inféias do Monnet essa foto não faz de uso ao objeto o objeto é enorme então qualquer imagem fica pequena e parece uma imagenzinha mas novamente essa massa que aparece no fundo da porta do inferno do Rodin é de uma mesma natureza daquela massa que aparece na superfície das inféias do Monnet se quisermos falar do Medardo Rosso ou falarmos desses elementos que são elementos de figura ou de uma escultura ou de uma imagem que surge temporalmente a partir do tempo de percepção do próprio artista do tempo de percepção daquele que vê a obra eu recomendaria que nós olhássemos para o Bonnard não dá para olhar para a obra do Bonnard sem que uma coisa vá para frente vá para trás quando você olha para um objeto faça um exercício de fixar o olho sobre um pote dessa pintura sobre o pote no centro o prato no centro dessa pintura quando você olha para o centro você não tem mais o resto o resto se desfaz em um monte de cor isso tem algo dessa experiência a mesma que estava posta para a escultura do Medardo Rosso também é uma experiência temporal posta para a pintura do Bonnard a imagem está em uma qualidade muito baixa não vai dar para ver vou pular mas acho que dá para ver nessa que está mais bonitinha sobretudo naquela balostrada se você vê a balostrada o fundo some se você vê o fundo a balostrada some e assim por diante quer dizer o tempo da experiência condiz com aquilo que você está vendo não dá para ver sem a dimensão da experiência isso não é a Rosalind Krauss que fala mas isso acho que tanto em relação ao Bonnard quanto em relação ao ao Medardo Rosso a comparação com Bergson com o filósofo com o Henri Bergson quer dizer de que a nossa cognição funciona pela memória pelo tempo e pela memória as nossas ideias elas não se dão de pronto elas não aparecem de pronto isso vai ser importante para comentar as obras desses dois caras acho que é comum associar o Medardo Rosso e também o Bonnard à filosofia Bergsoniana mas de alguma maneira a filosofia do Bergson ela é uma antecessora da fenomenologia é caricato dizer assim mas de alguma maneira ela antecede a ideia da fenomenologia ali sobretudo no Merleau-Ponty que é quem a Rosalind Krauss lê de saída ou lê em primeira mão de que a consciência não se dá sozinha ela depende do tempo ela depende da ela depende da intervenção do tempo da experiência se quisermos o Degas eu dou um Degas de pintura não há diferença entre a escultura do Degas e a pintura do Degas o mesmo corpo que na escultura é um corpo que não é possível que não é projetável ao qual eu não me projeto ele também se dá nas pinturas do Degas ele também aparece nas pinturas do Degas cujas poses são impossíveis embora a figura esteja ali muito bem obrigado com todos os seus olhos todos os seus narizes bocas e cabelos quisermos o Art Nouveau mencionarmos esse Art Nouveau que é construído de fora para dentro que também não pressupõe um centro também poderíamos ir para a arquitetura se não quisermos ir para a pintura porque também na própria na própria esfera da arquitetura no Art Nouveau também o próprio edifício é construído de fora para dentro eu estou seguindo eu estou seguindo um raciocínio que é intuído pela Rosalind Krause que ela vai fazer em um outro livro nesse último livro que eu menciono para vocês que é a viagem ao Mar do Norte ela fala que nos anos 70 não dá mais para falar de meio mas é óbvio que ela está construindo um raciocínio sobre a arte moderna em que o meio simplesmente não pode desempenhar nenhum papel em que o meio não existe em que o meio é só um jeito de fazer mas degar a pintura degar a escultura um gaudi a mesma coisa um portão do gaudi que a coisa é construída a imagem é construída de fora para dentro novamente enfim o portão não precisa de nada disso para ele existir mas ainda assim a forma que ele possui é uma forma que vem do exterior para o interior não é uma forma que o próprio portão quis ter não é uma forma que se espera de todo o portão e essa fonte que eu acho bonitinha a fonte não precisa não tem nada a ver com uma salamandra todavia essa fonte se apresenta em forma de salamandra a forma portanto se dá do exterior para o interior do objeto quisermos o matice vou dar novamente o próprio matice porque afinal de contas o cara pintou então a mesma escultura sobre a qual sobre a qual eu só vejo superfície eu não vejo o modelo mas eu vejo algo do modelo na própria superfície isso que aparece na escultura também aparece na pintura e em diferentes pinturas do matice tanto faz se nessas que tendem a aparecer mais fove e aí o julgamento do matice é sempre um julgamento mais crucial porque a gente tende a achar o matice burguês e depois tende a achar que o matice foi fove e depois recuou e voltou a ser realista isso é um argumento comum desse clichê da arte moderna mas no matice muito mais realista a mesma coisa ocorre quer dizer a forma se conforma não de dentro para fora mas de fora para dentro os objetos adquirem os objetos são contornados como se fossem tocados de fora para dentro e não produzidos por uma organicidade do próprio corpo se Picasso Picasso com colagem e não com relevo a mesma coisa os mesmos objetos que ora são objetos do mundo ou seja objetos que seriam tridimensionais porque afinal de contas madeira é material do mundo e madeira está lá partitura está lá jornal está lá objetos do mundo elementos do mundo nós também temos todavia esses objetos são todos bidimensionais e o código de tridimensionalidade também é apresentado de dezenas de modos ele é apresentado nesse chanfrado que aparece nesse desenho do lado de cá eu tenho esse negócio aqui nesse chanfrado do negócio do lado de cá é a bidimensionalidade traída por tridimensionalidade a bidimensionalidade completa do vazio do buraco do violão traduzido num branco uma bola branca mas que todavia como eu codificadamente sei que o violão tem um buraco olho branco e vejo preto nessa toalha de mesa que enfim é cheia de flores elementos florais elementos de um código de representação ainda outro esse jornal que veio de um pedaço do mundo quer dizer o mundo está pressionando de fora a representação do objeto ou a construção do objeto se não quiséssemos a colagem do Picasso em que isso acontece de modo efetivo de modo imediato podemos ir então para uma pintura do Picasso na qual o objeto é visto e é representado visões parciais do objeto são representadas mas são representadas sem o pressuposto de me dar a ilusão de que eu estou vendo alguma coisa que estava na frente do Picasso quando ele viu esta mesma coisa então o que eu vejo do Picasso é o código que ele quer que eu veja que é mesmo o modo pelo qual eu vejo as coisas então eu vejo pontinhos então eu vejo listras então eu vejo elementos decorativos elementos que seriam silhuetas mas que se tornam elementos decorativos e assim por diante ou para falar rapidamente para negar rapidamente o pressuposto greenbergniano de que a pintura caminhava em direção à abstração daí de repente o Picasso com todos os seus códigos e todo o seu modo de construir as imagens via os códigos de representação de repente ele vira um angry que é isso mesmo que ele está olhando é esse mesmo romântico neoclassicista que ele está olhando é o angry ele está no tema como no modo de produzir ele está olhando para isso o desenho é do angry o tema do arlequim é um tema é um tema trazido ali do século XVIII do rococó francês do século XVIII esse tema do palhaço o tema dessa figura popular é trazida de lá tudo é trazido da antiguidade tudo é trazido do passado todavia o fato de que as coisas se apresentam com os códigos por meio de códigos e não por meio da transparência por meio do pressuposto de transparência isso faz com que essa obra seja uma obra absolutamente autoconsciente dos meios ou dos modos de operar ou das formas de construção da imagem pela pintura para terminar para não deixar nenhum pontinho solto se temos o Bottione e com tudo aquilo que tem no Bottione de futurista então de um mundo que se explodiu que se expandiu formalmente ou de um mundo que é veloz de um mundo que é rápido mas que todavia na verdade é quase neoclássico no modo de concepção no modo formal no modo estrutural de concepção porque pressupõe um centro um centro que eu não vejo um centro que a minha cognição apenas vê isso também consigo ver no Leger e eu trago uma natureza morta do Leger o Leger é um velho conhecido de qualquer pessoa do Brasil o Leger tem essa coisa de ele amar as máquinas e tudo ele converte em máquina alucinadamente coisa que a Tarsila não erra ela não faz mas enfim de qualquer maneira essa natureza morta do Leger possui de alguma maneira o mesmo pressuposto daquele trabalho do Boccioni embora o Leger seja mais legal ele tem algo de decorativo tem algo de repente uma sessão da obra não está falando de nada não repõe objeto nenhum a toalha de mesa ou então o chão da cozinha com preto e branco virou só um padrão decorativo tem algo de mais bonito mas de alguma maneira acho que esse mesmo pressuposto de a tudo converter em máquina mas o mundo de máquinas é o mundo doméstico que aparecia lá no Boccioni está também aqui no Leger para terminar com o Tatlin eu dou um rutschenko quer dizer aquilo que é elemento de constituição de espacialidade ou de projeção do mundo espacial tudo bem fazer o desenho o Tatlin não precisa ser só o espaço real linha também é espaço real projeto quando é projeto é real não é meramente não é meramente meramente ideia o projeto para projetar é super ok então eu trago o rutschenko o do chão eu tinha falado do vidro mas poderia falar do urinol esse objeto com o qual é impossível estabelecer uma relação de projeção eu não sei o que o artista quis não é transparente para mim o que o artista quis não é transparente para mim o que esse objeto é a forma que esse objeto possui não é transparente a mim porque a forma está dada a forma está pronta portanto eu não posso esperar que essa forma exterior ela responda uma vontade interior do objeto a não ser que nós queiramos acreditar que exista psicologia nos urinóis não é possível que um objeto como esse produza sua forma externa é a mesma coisa nesse vidro do chão em que o objeto se projeta o elemento projetivo ele aparece ali no próprio vidro no próprio elemento de projeção que é o vidro também eu poderia falar do man ray que é um companheiro do chão que é um um cara semelhante ao do chão próximo muito próximo ao do chão trabalharam juntos muitas vezes mas é impressionante o quanto no man ray essa transposição de transparências e de objetos que estão fora e estão estão dentro objetos que estão na superfície mas estão no fundo objetos que estão na lente da câmera e objetos que estão na emulsão do filme esses objetos trocam de lugar continuamente sem trair o seu próprio aparecimento então se eu vejo isso é um estilo de um filme do man ray quando eu vejo no man ray esse carro com esses olhinhos com esses faróis em cada um desses faróis há uma projeção de olho do próprio man ray isso é feito analogicamente com uma imagem de um olho outra imagem de um olho então a imagem que eu tenho ela pode parecer uma imagem completamente surreal ou dadá para sermos exatos ela pode parecer tudo isso mas não tem nada mais concreto do que essa imagem do man ray trata-se de uma imagem de olho fotografada tirou-se uma foto de um olho tirou-se uma foto de um carro ou então filmou-se um olho filmou-se um carro colocou-se um filme sobre outro e eu tenho olho e carro juntos essa imagem é tão possível quanto objetiva então essa transparência ou então essa imaginação ou esse lugar de projeção da imaginação ele se dá de modo absolutamente concreto também aqui numa obra como a do man ray e se a gente for ceder ao Andy Warhol se a gente for chegar ao Andy Warhol e ao comentário da Krauss sobre o Warhol eu não vou avançar em todo ele ele é longo para que eu possa fazer aqui eu estou querendo encerrar essa primeira parte dos meus comentários para entrar na segunda parte que é menor do que a primeira eu prometo a vocês se a gente for olhar para esses objetos do Andy Warhol que são objetos trazidos diretamente do mundo que reproduzem o objeto do mundo que são iguais ao objeto do mundo portanto objetos sobre os quais não pode ter havido a escolha a escolha interna que derivou em forma externa isso também é absolutamente visível na sopa Campbell do Andy Warhol que pinta o lacre da sopa das diferentes sopas Campbell portanto a não ser que ele o Warhol trabalhasse na indústria da sopa e ele fizesse a sopa e ele decidisse o aspecto externo da sopa a gente não poderia dizer jamais que a forma foi pensada do interior para o exterior ou que ela foi uma projeção do interior para o exterior a mesma coisa acontecendo quando ele pinta o rótulo da Pepsi ali como se ela fosse uma pintura do expressionismo abstrato uma pintura de faixas de cor pós-expressionismo abstrato mas ela é uma Pepsi porque é isso que acontece isso tudo para dizer para tentar argumentar com a Rosalind Krauss isso eu espero que mais na forma mais na retórica do que no que eu estou falando que as ideias dela possam transparecer mas algo que eu vejo de muito radical nesse pensamento da Krauss é o modo não exatamente o que ela fala as análises são lindas as análises de casos estudos de casos análises de obras são muito bonitas são muito boas mas eu acho que ela tem uma pegada teórica de desconstruir o modo que se falou ou de desmanchar o modo como a história adensa ou então como as camadas de significado adensam historicamente sobre os objetos que eu acho que está na raiz da importância da Krauss para a situação contemporânea a gente um tanto esqueceu de fazer me parece isso eu falo do ponto de vista de crítico de arte a gente tem uma dificuldade imensa de fazer isso de olhar para o objeto de tirar a camada a camada clichê que aderiu a ele então bem ou mal vira e mexe alguma vez na vida a gente vai lá e repete o modernismo era formalista ela acaba de mostrar um modernismo que nunca foi formalista e ela faz isso via escultura mas espero ter provado que ela poderia ter feito via pintura ela só não quis deliberadamente não quis o que é ótimo enfim afinal de contas ela não precisa da pintura ela pode falar de arte ela pode falar de autonomia de elementos de linguagem sem precisar recorrer a pintura ou a história que o Greenberg formulou ali depois de vários autores então se tem algo que eu acho que vale a pena reter de saída no modo de pensar da Krauss buscar a estrutura por debaixo dos elementos ideológicos dos trabalhos isso eu particularmente aprendo muito com ela aprendi muito com ela aprendo ainda muito com ela ou com a leitura das análises de obra que ela faz ela dizer que o que você está vendo não é exatamente a figurinha o lacinho o azul o que você está vendo é muito mais do que isso o que você está vendo é o modo que você é condicionado a ver o que você está vendo é o modo como se pressupõe que todas as coisas sejam vistas o que você está comprando quando você compra um objeto ou elogia um objeto é muito mais do que a mera imagem desse objeto é a estrutura dele inteira e se é possível mexer em alguma coisa e aí é claro que é disso que se trata o ponto de vista político forte da Krauss e também dos companheiros dela da Oktober mas o ponto de vista forte da Krauss ali é o de que é preciso mexer é compreender as estruturas da imagem porque as estruturas da imagem são capazes de rearticular o modo como as coisas são vistas e não as coisas em si mesmas elas tanto faz quer dizer corpo ninguém precisa negar corpo não pode desencanar do corpo isso é uma ficção do século XV do século XV do século XIV mas acho que a não ser que a gente viva de ayahuasca não dá para não dá para abandonar abdicar de vez de lidar com o corpo mas lidar com o corpo como se ele fosse uma projeção do sentimento talvez dê isso ela vai ver nas estruturas internas desses trabalhos o modo como esses trabalhos eles mesmos vão desmanchando o modo de pensar o modo de ver o modo de compreender isso é engraçado porque a Krauss ela começa muito próxima do Michael Fried que acho que é um cara eu não sei se todos vocês conhecem mas é um cara muito lido sobretudo para quem mexe com fotografia eles são eles são eles dividem classe eles são da mesma classe ali os dois começam interessados pelo Greenberg e uma das coisas que me interessa especialmente na Krauss mais do que no Michael Fried eu acho que o Fried ele segue teorizando algo que o Greenberg apontou ou pontuou a Krauss é impressionante como ela como ela aprende com o Greenberg o modo de olhar para o objeto de arte não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler as críticas de arte do Greenberg ele mesmo elas são deliciosas de ler eu tenho a impressão de que ele não erra uma o cara descreve o objeto desmonta o objeto ele vai olhando para uma pintura qualquer que seja com ou sem imagem e ele vê aqui uma especialidade que é uma especialidade que deriva do Matisse ali uma especialidade que deriva do Miró ali um modo de construção do objeto que deriva do Picasso ali uma coloração um modo de ver as coisas ao mesmo tempo que exatamente derivou do cubismo quer dizer o modo de compreensão o adestramento do olho do cara é uma coisa impressionante e o cara risca de fato quando ele faz a crítica quando ele faz crítica de arte quando ele olha para o objeto a gente tem o costume de bater no cara isso me parece ruim é preciso bater no essencialismo quer dizer o cara acha que pintura é alguma coisa não sei que sejamos religiosos nada é nada as coisas são na história nada nasceu e vai morrer do mesmo jeito enfim mas esse modo de fazer de olhar para os trabalhos da Krauss deriva muito diretamente do modo de pensar do Greenberg deriva muito diretamente do modo como o Greenberg olha para os objetos de arte então antes de a gente dizer que que ela foge ou que ela escapa desse pensamento do Greenberg de saída ou que ela renega completamente o formalismo Greenbergiano tem uma parte desse formalismo que é absolutamente cara a Rosalind Krauss que é olhar a estrutura das coisas ou em outras palavras olhar a forma das coisas é para a forma que ela olha ela não olha para outra coisa senão para a forma ela não olha para o contexto social ela não olha essa fantasia que a gente inventou que as coisas têm contexto ela não olha para contexto social contexto nada externo a forma forma estou pondo adorno para Krauss eu acho que não seria direto não seria legal seria mais legal para o Foster para o Bucklow mas acho que dá forma é decantação de conteúdo social de experiência social estamos vendo se ela está falando está apontando no Duchamp naquele vidro do Duchamp uma autoconsciência de que a arte sempre foi transparência isso acontece porque a transparência sempre foi um problema posto para todas as esferas do pensamento aliás a transparência é um dos era teria sido continua sendo sei lá a gente consegue tirar ela de vez mas a transparência é uma das bases de todo e qualquer pensamento a ideia de que eu falo uma coisa e você compreende a coisa que eu falei a ideia de que a gente vê na coisa aquilo que a coisa é a ideia a ideia de que a verdade passa a ideia de que existe verdade sem passar pela dimensão da linguagem ou passar pela dimensão da matéria então isso esses elementos esse elemento auto reflexivo de que fala o Greenberg esse elemento formal de que fala o Greenberg ele está posto muito diretamente no pensamento da Rosalind Krauss muito embora o que ela vai ela vai ela vai torcer e com acho eu acredito eu com toda a razão é que a pintura tem um destino e que na arte moderna ela estaria cumprindo o destino como se tivesse o deus da pintura que tenha designado que a pintura nasceu para isto então chegou até onde ela pôde chegar a própria ideia de destino que é uma ideia que é uma ideia antiga é uma ideia neoclassicista é uma ideia passada essa própria ideia de destino também é a filosofia moderna a filosofia da contemporânea essas obras que ela comenta também essa filosofia discute quer dizer não há nada programado não há nada certo as coisas podem mudar isso também reside para além da filosofia e para além da arte também reside um ponto de vista político é possível mudar é possível a mudança é possível mudar o modo como as coisas são vistas o modo como as coisas assentam e para tanto é preciso olhar para a estrutura dessas coisas e é preciso mexer na estrutura dessas coisas na forma dessas coisas ela não pretende a Rosaline Krauss que nós deixemos de olhar para a forma não é esse antiformalismo da Rosaline Krauss o antiformalismo dela é não acreditar que a pintura ou a escultura ou o que quer que seja começou e terminou ali como a arte cumpriu o seu destino de pureza absoluta ao contrário o que ela vai anunciar é uma arte que é absolutamente impura que é uma arte e aí eu acho que esse caminho da escultura moderna é bonito porque ela mostra o tanto de impureza que tem naquela arte da escultura que nós queríamos ver só escultura para não pegar a pintura ela pega logo a escultura e ela mostra um relevo que é pintura um relevo que é ideologia um relevo que é pensamento filosófico quer dizer um relevo que é que é ideologia de cognição absoluta de compreensão absoluta ela pega um relevo que é que tem pressupostos políticos ela pega tudo isso e ela vai fazer tudo isso com todas essas obras sem isolar esses elementos do elemento formal de que ela está tratando só para encerrar ah bom acabei de falar do quanto não há de essencialismo na Rosaline Krauss que eu acho que é o argumento antiformalista dela de saída mas eu espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer quando eu falo que ela defende uma autoreflexividade da forma isso a gente esqueceu a gente parou de argumentar acho que isso depois depois que não Greenberg mas depois que um discurso pós-modernista virou um clichê a gente repete a gente odeia o modernismo o modernismo é formalista o modernismo gosta de forma cara pare tudo aqui é forma tudo aqui é estrutura se não mexer nessa estrutura dançamos então não adianta ideologicamente lobo em pele de cordeiro que é o negócio você pode ter boas intenções na cobertura de uma obra de arte ela pode ser maravilhosa ser absolutamente bem intencionada politicamente mas pode ser o lobo por dentro quer dizer a estrutura pode estar completamente corrompida como é a estrutura do Boccioni que ela aponta a estrutura é absolutamente ela pressupõe essa estrutura da obra do Boccioni ou a forma o elemento formal da obra do Boccioni ele pressupõe a compreensão cognitiva mais abstrata possível ele quer o mundo de hoje elogia o mundo de hoje mas na hora de fazer a obra esse mundo de hoje é uma mera aparência porque a obra se faz com a estrutura que parte do pressuposto do eixo projetivo e da imaginação do movimento em torno de um eixo que não está lá então esse era um o outro não sei se ficou muito confuso deve ter ficado mas estou aqui um outro comentário da Rosalind Krauss para além dela usar dela falar da escultura ela tem esse ela tem alguns textos sobre fotografia mas o o meu predileto de coração é esse nota sobre o índice o índice parte 2 nota sobre o índice parte 2 no qual ela vai falar que a fotografia tem algo de diferente da pintura então esse é um texto que eu acho bonito também é um texto de alguma maneira muito mal interpretado é um texto que acabou virando um texto de defesa da fotografia do meio fotografia quando na verdade ele é um texto de combate ao meio pintura ele é um texto de aventura da experiência de aventura do mundo e é um texto que abre caminho para Krauss para que ela vá para que ela vá comentar o surrealismo olhar de novo para o Dada e para o surrealismo uma das importâncias historicamente falando não criticamente falando na história da história da arte na história da crítica da arte se as coisas são separadas mas a Rosalind Krauss tem uma importância forte por redimensionar a figura do surrealismo na história da arte eu acho que talvez seja seja a contribuição para a história da arte mais pontual da Rosalind Krauss ela vai rever o surrealismo ela vai botar o surrealismo em outros termos ela vai repor ao surrealismo que tende a ser tomado tendia a ser tomado ainda tende a ser tomado como um movimento de fuga de direção ao sonho quer dizer um movimento de fuga da realidade e tudo mais ela devolve ao surrealismo toda a dimensão erótica que o surrealismo possui toda a dimensão caótica crítica ou seja de desmantelamento da continuidade da experiência do real ela devolve isso ao surrealismo isso é uma bela contribuição que ela fará e ela começa me parece a abordar isso abordar o surrealismo de modo contundente quando ela fala do índice eu não sei se vocês puderam ler não sei se a tradução é boa eu tentei fazê-la muito bem mas depois se vocês quiserem ler vale a pena é um texto muito legal para tanto para falar de índice ela tem que recorrer para falar da diferença da fotografia e da pintura para ela não é suficiente que a fotografia seja realista e a pintura não seja realista que a fotografia seja a imagem do mundo e a pintura não seja a imagem do mundo esse é um argumento vocês devem ter ouvido eu pelo menos ouvi muito na época de formação no século XIX a pintura a pintura a pintura pode deixar de representar o real porque veio a fotografia que foi representar o real isso é uma mentira a fotografia não representa o real para começo de conversa e nem a pintura deixou de representar o real depois que a fotografia o fez como se como se a técnica tivesse vindo sozinha Deus desceu deu a fotografia para nós e ela passou a executar alguma coisa que nós precisamos não ela foi criada ela foi inventada ela tem modos de produção ela coloca um plano para trás outro plano para frente é óbvio que ela é uma construção como toda pintura é uma construção mas a Rosalind Krauss vai reembaralhar a relação entre a fotografia e a pintura e ela vai explicá-la essa relação da fotografia com a pintura recorrendo a um termo a uma terminologia linguística isso vem do Jacobson ela vai falar que a que a fotografia ela produz imagens por meio de um por meio de um de uma incapacidade dela em ser imagem em si mesma se assim eu posso dizer o o o termo que o ao qual eu estou me referindo é o shifter quer dizer essa fotografia a fotografia ela tem algo de ser indicial ela tem algo de ser um shifter ela é um como se fosse um pronome ou um elemento formal de linguagem que depende integralmente daquilo que ele carrega então caricaturizando mesmo de modo muito rápido a palavra eu seria um shifter quando eu falo eu eu sou eu quando você fala eu você é eu quando eu falo isto isto também é um shifter quando eu falo isto eu não aponto você não sabe o que é isso se eu falo isto você sabe que o isto é o copo então o significado da palavra isto ele é preenchido pelo significado do objeto copo ou a palavra eu é preenchida pelo significado da palavra eu Carlos Eduardo então esses elementos esse elemento que ela vai comparar linguisticamente ao que é a fotografia ela vai dizer que em algum momento a fotografia passa a ser utilizada pelos surrealistas ela vai dizer que não é isso não acontece de repente mas ela vai dizer que o uso da fotografia sobretudo pelo Man Ray e pelo Duchamp nesse momento a fotografia vai revelar sua capacidade de autoconsciência sua autoconsciência sua capacidade de significação nela mesma ela vai compreender a sua significação nela mesma então toda vez que eu tiro uma foto é isso que a Rosalind Krauss vai dizer quer queiramos quer não essa foto ela é um pedaço daquilo que foi visto pela máquina fotográfica a pintura quando eu faço uma pintura essa pintura não é um pedaço daquilo que a pintura possui o que tem dentro da pintura é um símbolo ou um ícone tanto faz mas enfim no geral um símbolo uma pintura de uma cadeira não tem nada da cadeira que a pintura pintou a cadeira não está colada na pintura a cadeira não pertence à pintura no caso da fotografia haverá uma diferença quando eu tiro a foto de uma cadeira aquela cadeira está na fotografia ela é transferida para essa fotografia um momento pelo menos daquela cadeira é transferido para essa fotografia a luz que estava incidindo sobre a cadeira não incidiu sobre a fotografia e o que chegou de raios de luz na emoção do filme fotográfico é o negativo daquela cadeira então a fotografia ela terá é isso que a Rosalind Krauss vai dizer a fotografia possuirá uma parte do objeto que ela contém e o uso da fotografia ele se intensifica muito no surrealismo e muito no dadá não por acaso quer dizer esses movimentos entre muitas aspas essas ocasiões esses ajuntamentos de artistas que estavam absolutamente preocupados em mexer no modo como o mundo funciona para eles mexer no modo como o mundo funciona partia muito de uma vontade de mexer no próprio mundo e mexer no modo como o mundo funciona é mexer na imagem do mundo a fotografia possibilita que se mexa no mundo via sua própria imagem porque a imagem é também o mundo tudo bem me enrolei me enrolei mas acho que vai e aí ela vai dizer que esse procedimento de olhar pegar um pedaço do mundo mexer num pedaço do mundo esse procedimento indicial ele vai interessar sobretudo a esses caras porque ele é ele narra ele trata ele adensa ele condensa ele decanta a passagem do tempo a passagem do próprio artista a passagem da própria experiência pelo objeto de arte ele decanta imediatamente a experiência no objeto de arte a comparação que ela faz com a fotografia no sentido do índice ela fala a fotografia está muito mais para as pegadas na areia para as máscaras mortuárias esse texto muito bonito ela fala a fotografia é como pegada na areia como máscara mortuária como impressão digital todas essas coisas que não são representações que elas são a coisa mais ou menos em si mesma ou são um pedaço da coisa ou são a marca que a coisa do mundo deixou a marca que a dimensão da experiência deixou na própria arte e ela vai acelerar essa ideia de índice ou essa notação do índice para comentar então os trabalhos sobretudo do Man Ray e do Duchamp trabalhos que experimentam com um pedaço do mundo e aí é super bonito isso eu estou derivando e estou juntando outros textos da Krauss com esse comentário mas o bonito é que ela vai dizer que esse mesmo pedaço do mundo que aparece nessas obras ele é capaz de tornar o mundo absolutamente estranho porque como é o mundo que está posto na fotografia como a fotografia tem essa ficção de que ela gruda ela é grudada no mundo ela pode oferecer um mundo cada vez mais estranhado cada vez mais esquisito então eu só trouxe algumas imagens que isso é o pressuposto dela dizer dela falar a respeito do irracional do caótico do incompreensível ou dizer que arte no surrealismo no dadá são uma prova de que é possível ter outro tipo de relação com o mundo que não passe pela cognição então ela vai mostrar uma série ela vai comentar uma série de trabalhos do Man Ray do Duchamp eu escolho trazer o Man Ray porque eu acho que é mais visível nessa obra do Man Ray às vezes a coisa mais abstrata do Man Ray é a menos compreensível então ali em cima aqui em cima nessa primeira imagem a gente tem aqui a gente tem uma série de pregos quer dizer isso é o negativo do prego são pregos colocados em cima do filme que incide a foto isso se chama raio grama para os russos para o Man Ray esqueci o nome já me lembro mas essa técnica de fotografia que virou técnica virou meio depois isso no Man Ray é um modo de lidar com os objetos então o Man Ray vai para o laboratório leva prego taxinha sal pimenta pedaços de folha faz umas maçarocas joga em cima da emoção do filme acende a luz por um determinado tempo e essas coisas são reais e é super bonito no Man Ray porque você consegue ver aqui eu estou mostrando coisas que são muito imediatas mas muitas vezes essas coisas começam a ser completamente completamente irreconhecíveis como isso por exemplo esse branco esse preto eu digo a vocês que esse negócio branco com a pontinha preta é uma taxinha mas se eu não dissesse acho que mas haverá outros momentos ainda no Man Ray por exemplo que são absolutamente abstratos que eu tendo a ver nada então tenderíamos nós a dizer bom aqui então chegamos a profunda abstração que o Greenberg prometeu ok todavia lembrem que isso daqui é foto isso daqui é sal pimenta enfim alguma mistura de alguma coisa não existe nada mais real do que esse objeto não tem nada de abstrato isso é concreto até o final não há então de alguma maneira ela vai dizer que esse os jogos da Dase surrealistas eles colocam eles colocam em cena essa confusão da própria dimensão da experiência e isso é de um assédio a dimensão erótica da vida enorme porque afinal de contas é possível ver a vida ou ver as coisas ou ver a dimensão da experiência de modo sempre distinto de modo sempre renovado então acho que esse índice essa noção de índice que a Rosalind Krauss vai cunhar tem esse lado esse lado bonito de dizer que de contar de uma contar de um momento em que a arte formalmente estruturalmente que ela começou a lidar com a dimensão da realidade em outros termos que não aqueles termos da cognição da transparência absoluta o que não quer dizer em hipótese alguma e esse é o mal entendido que ela esteja aí defendendo que a fotografia tem uma natureza distinta da pintura muito ao contrário não se trata de um essencialismo a fotografia não é sempre o real a fotografia ela tem esse caráter que ela pega um pedaço do real isso é um fato isso não é uma essência não é uma natureza da fotografia se você tira uma foto de uma sala escura e a foto sai escura o que vai acontecer é que essa foto vai continuar sendo essa prova essa comprovação do mundo real do mundo da experiência toda vez ela não vai ter imagem alguma ela não vai ter ligação com nada a não ser com o próprio escuro e assim por diante não se trata de defender então o essencialismo da fotografia que eu acho que a gente comete esse erro muito quando a gente lê a Rosalind Krauss de achar que ela está defendendo ela prefere a pintura ela prefere a fotografia porque a fotografia ela é mais ligada ao mundo não ela vai narrar que essa fotografia quando ela aparece quando ela é usada nesse momento ela reembaralha os elementos de presença da experiência de participação da experiência na própria obra de arte será que eu tenho mais? não eram as três questões que eu prometi não sei se eu cumpri o meio depois a dimensão erótica pelo menos a abertura para essa dimensão erótica e essa segunda me perco da forma acho que também de alguma maneira mas isso eu não sei se eu não sei como tem sido eu não consigo vir nas outras nas outras falas nas outras palestras eu não sei qual era a ordem do curso para vocês quer dizer se a ideia era que eu falasse mais da Rosalind Krauss eu eu realmente sinceramente me sinto mal em falar de biografia não a conheço então não posso falar dela não sei se ela é alta ou baixa agora as ideias dela eu acho que são ideias que a gente devia olhar eu acho que eu recomendaria olhar para essas ideias eu acho que essas três essas três questões são três giros teóricos que ela assenta de alguma maneira muito contundente para o pensamento de arte esse primeiro esse primeiro mal entendido da arte que preza ou reza que a arte seja meio ou tem a ver com meio isso acho que sobretudo em São Paulo na cena paulistana ou no Brasil em São Paulo um tanto a gente tem muito essa mania os pintores são pintores os fotógrafos são fotógrafos ah gente faça o meu favor 2017 arte é arte você faz pintura você faz escultura você planta bananeira é a mesma coisa não tem mudança então acho que essa ideia de meio é bonito quando aparece na Rosalind Krauss porque ela vai tratando a escultura de repente ela está tratando a escultura como se fosse uma pintura de repente ela está tratando um filme como se fosse uma pintura de repente ela está tratando uma imagem é um pedaço do mundo real como se fosse uma imagem e ela pode fazer isso porque é disso que se trata quer dizer isso é um elemento estrutural que organiza a experiência da arte moderna e esse elemento formal é o elemento de linguagem da arte a sua capacidade de ser autoreflexiva de se autocompreender como elemento de linguagem de lançar mão de elementos que uma vez foram ideológicos uma vez foram históricos uma vez pertenceram ao modo de nós lidarmos com todas as coisas mas que na arte exatamente porque a arte lida diretamente com o modo como lidamos com as coisas na arte esses elementos tendem a adquirir uma autoconsciência em algum momento então eles adquirem essa autoreflexividade eu estudando para preparar essa fala eu achei um monte eu fico feliz de achar eu achei um monte de texto crítico texto crítico em relação a Rosalind Krauss textos que odeiam a Rosalind Krauss aí tem a Rodo porque ela sempre fala a mesma coisa ela sempre fala o argumento é esse ela sempre fala de autoreflexividade ela sempre fala do grid ela sempre fala dos termos de jogo do surrealismo ela sempre fala do ensino sim claro mas é disso que se trata ela fala de forma ela fala dos elementos formais eles são esses mesmos quando ela fala de modernidade da experiência moderna experiência moderna para ela é uma experiência de autoreflexividade para o Greenberg é algo semelhante mas não é autoreflexividade é uma direção à pureza é uma essencialidade uma essencialização embora às vezes o pensamento dela pareça muito próximo ao pensamento do Greenberg tem uma diferença forte ela fala de um elemento que é autoreflexivo que se autocompreende e o Greenberg fala de um elemento formal que fica igual a si mesmo até ficar só ele mesmo sobre a tela então isso a Rosalind Krauss jamais vai aceitar e esse elemento do erotismo esse elemento erótico que ela vai que ela vai procurar olhando para o surrealismo o Dada é claro que ele está no fato de que o mundo se torna estranho ao passo que você olha para o mundo de modos diferentes daqueles que você está acostumado usualmente a olhar para esse mundo essa ideia de estranhamento ela fala a respeito do Man Ray essa cena é tão bonita esse é o movimento de um cara saltando não me deixem sair do raciocínio uma coisa que ela fala sobre o Man Ray é que o Man Ray ele pega o pedaço das coisas aqui é perna a perna esteve lá isso não é uma representação de perna e assim por diante mas essa perna dançando o Charleston que é uma cena do lado de lá a perna que dança o Charleston essa perna isoladamente essa perna sem o corpo sem a vontade sem a cara da pessoa que dança o Charleston essa perna fica estranha ela parece uma máquina de dançar Charleston ela parece só pernas ela parece só a dança do Charleston então é nesse lugar que ela se fetichiza essa perna se fetichiza porque ela é um objeto ela se torna um pedaço não um corpo inteiro mas ela é um pedaço desse corpo um pedaço em movimento então ela vai narrar que é desse modo pegando pedaços do mundo que o mundo se torna estranho e tornar o mundo estranho provavelmente é tornar o mundo disponível à investigação novamente ou seja isso significa tornar o mundo erótico reeroticizar o mundo mas ela fala disso em vários momentos aqui nos filmes do Man Ray isolar os objetos quando você isola os objetos do seu contexto a fotografia faz isso é um outro argumento dela a fotografia tende a isolar o objeto do tempo que esse objeto possui no mundo ou do uso no mundo esse objeto uma vez isolado esses objetos são completamente estranhos e quando o objeto é estranho você é capaz de tomar distância em relação a ele e simplesmente não pressupor que você o compreende você precisa lidar com esses objetos como se eles fossem outra coisa você precisa conferir significado a eles testar significado neles mexer neles tentar compreendê-los e esse procedimento que é um procedimento dadá e surrealista segundo a Rosalind Krauss é um procedimento de reerotização do mundo dos mais potentes isso mexe no modo como o mundo é compreendido você tem mais alguma coisa tem só aquele último essa última cena que é tão bonita que é a mulher de olhos acho que essa é Kiki de Montparnasse que é o nome dela a atriz ela está de olhos abertos a câmera vai se aproximando e quando você chega ela pisca o olho mas ela pisca o olho e continua de olhos abertos porque na verdade ele pintou na pálpebra um olho aberto então toda vez que ela abre o olho o olho fica abrindo 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 o que a coisa é a coisa está sempre abrindo sempre em movimento ela nunca para ela nunca cessa isso é algo que dá para ver aí o olho está aberto e de repente ela abre o olho e o olho está aberto e de repente ela abre o olho e o olho está aberto e de repente ela abre o olho o olho que nunca dorme ou esses objetos que são isolados e com os quais você tem que estabelecer uma relação uma relação corporal uma relação da dimensão que reclama a dimensão da experiência e não simplesmente a cognição gente, eu acho que era isso vocês bom, obrigado vocês para aguentarem aí a defesa inveterada eu pus algumas coisas sei lá dela algumas e algumas de outros de outros caras aí que são próximos a ela todos são próximos a ela todos publicaram no october então mas bom, obrigado Eder, desculpa a papagaiada do intervalo que não rolou valeu gente, obrigado alguém tem uma questão? dúvida? bom, ok hoje a gente está passando ileso eu estava achando que ia sair liberado eu queria porque você comentou no início que você ia falar um pouco do formless e aí eu queria te escutar um pouco sobre essa relação dela com os conceitos do batalho e o formless eu acho que tem uma eu acho que tem uma eu não vou saber te dizer isso de modo apropriado eu não estou com ele na mão com esses comentários na mão mas de alguma maneira a investigação de uma outra possibilidade de forma ou de uma não forma ou de algo que não se resume ou de algo que não se que não decanta de vez é uma possibilidade aventada pelos surrealistas quer dizer algo que não se encerre que não se enfeixe que não adquira um significado que não adquira a dureza de alguma coisa que não se objetifique isso era de alguma maneira é algo que está pressuposto no dadá no surrealismo eu acho que isso é uma investigação que a Krauss faz desde muito antes e isso estava de alguma maneira no batalho isso a preservação da dimensão erótica da vida que ao fim a convímos a gente ao fim ao cabo é disso que se trata é disso que importa mas essa dimensão erótica essa energia que não que não que não deve cessar que não deve se conformar em algum objeto ela é uma preocupação do Batai ela é uma preocupação forte do Batai ela é uma preocupação forte do surrealismo acho que no Batai no Man Ray em todos os caras que apareceram o Fórmulas é uma exposição de arte que ela organizou com o Villambois e tinha artistas que vinham desde o surrealismo até a década de 80 eu não sei de quando que é o Fórmulas eu esqueci é 80 né você lembra quanto que é até 80 fim de 80 enfim mas eu acho que o pressuposto ali era especular a possibilidade de uma forma que não fosse a forma da tradição clássica que não fosse a forma tal como tal como a tradição clássica concebeu tanto no pensamento quanto nas artes porque é a mesma coisa então eu acho que tinha algo de especular não sei se estou te falando alguma coisa que te sirva mas eu acho que tinha algo de especular uma dimensão da experiência um modo de experiência que não resultasse imediatamente numa forma fechada numa forma posta para a cognição diretamente o que não quer dizer o que não equivale a forma aberta o que não equivale o que não equivale ao 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 pressuposto de uma de uma arte sem objeto estamos falando de forma porque o informe o pressuposto do informe é o pressuposto de grau zero é uma não vontade de forma um mundo que se revolucionou a um tal ponto em que ele não forma nunca que ele sempre fica num estado de constante transformação então eu acho que tem um pressuposto político ali que ela lê no Batai que esses caras acho que ele e o Ivo Alamboa também lê isso no Batai mas que eu acho que é um pressuposto de um mundo em constante transformação portanto um mundo reeroticizado um mundo que se retroalimenta de erotismo mas mais eu não sei se eu sei te dizer não sei eu gosto do gosto do argumento eu lembro do o Ivo Alamboa uma vez enfim num grupo da universidade a gente fez uma entrevista com ele e eu perguntava pra ele a respeito do do informe você fala do informe e você sempre aproxima a ideia de informe a ideia de morte a ideia de cadáver a ideia de a ideia de algo que apodreceu a ideia do o Batai tem The Rotten Sun eu acho que é isso o Sol Putrefato do Batai acho que talvez seja seja isso se não me falha a memória mas a ideia de que a ideia de que as coisas o mundo a gente lida no mundo com esses pedaços de coisas sempre em luto sempre pedaços de coisas cadavéricas mortas coisas que não putrefato mas acho que tem a ideia de um informe que não é o mesmo que objeto que não é o mesmo que aqueles objetos que aquelas coisas que a gente não simplesmente não pode ver porque elas não se oferecem à vista o informe tem algo de produtivo tem algo de uma de uma resistência a adquirir forma e portanto de uma resistência a ser compreendida integralmente nisso tem algo do Lacan tem algo da psicanálise e agora eu sei lá começaria a derivar demais para poder falar mais não sei se era isso que você estava pensando já que você tocou no Lacan eu queria entender como que ela faz essas relações entre existencialismo e psicanálise sendo que os conceitos são opostos a gente tem um hábito para te responder eu vou ter que desmanchar a sua pergunta a gente tem um hábito muito comum de pensar arte ou pensar objeto de arte como se ele fosse derivado ou se ele fosse uma ilustração ou se ele fosse uma derivação de algo que se deu na esfera dos conceitos ou que se deu na esfera do pensamento o que acontece é que podem ser conceitos absolutamente contraditórios como a fenomenologia a psicanálise também o são é muito difícil se juntar uma coisa com a outra existencialismo e psicanálise não sei o que fazer dá mas note o quanto eles são contemporâneos o quanto eles são eles são duas organizações de pensamento que aparecem muito contemporaneamente e elas aparecem por quê? elas aparecem porque estruturalmente provavelmente perdeu-se a crença na razão ou perdeu-se a crença na razão pura seja na razão como algo que concentra a capacidade de corpo de corpo dar sentido enfim da gente dar sentido à vida ou de compreender o sentido das coisas ou seja na razão como algo que de fato exista alguns são mais radicais e falam não existe razão acabou a razão mas as duas coisas surgem juntas não é melhor caso que elas surjam juntas elas são também frutos de uma crise interna do pressuposto de um sujeito que a tudo compreende que a tudo vê cuja cognição a tudo admite e organiza o que a Krauss faz é colocar paralelamente dizer não olhemos para a arte sozinha ela também ela também responde ela também reage a esses problemas que reagiram a psicanálise que reagiu a fenomenologia que reagiu o existencialismo ou a arte também propõe problemas que eventualmente o existencialismo propôs que eventualmente a fenomenologia propôs a arte tematiza a experiência ou ela quer a experiência como a fenomenologia quis a experiência mas ela também quer a enunciação da linguagem como a psicanálise lacaniana quis a enunciação na linguagem na esfera da linguagem mas a arte também produz uma auto-reflexividade dos seus próprios signos assim como a linguística o fez então acho que a questão é de um paralelismo formal entre todas essas esferas do pensamento então e o bonito é que ela não vai explicar um pelo outro o que ela vai fazer é dizer olha se você for olhar o tempo narrativo do Rude daquele relevo do Rude se você for olhar o que tem de pressuposto naquele relevo do Rude você pode falar de arte você pode falar de filosofia da filosofia racionalista você pode falar de iluminismo você pode falar do que você quiser ali naquele objeto você não pode falar todavia você não pode falar da transformação da dimensão da experiência porque ali não se põe a experiência então ela vai dizer há portanto uma diferença fatal entre o Rodin e o Rude embora eles sejam muito contemporâneos há uma diferença fatal entre esses dois artistas porque um reivindica a dimensão da experiência e o outro não quer a dimensão da experiência então se você quiser depois me dizer que um é um reacionário que o outro é um revolucionário a gente pode fazer isso ela liberta o trabalho de arte para que ele possa eu estou heroificando demais ela mas essa crítica que ela faz de alguma maneira liberta esse trabalho de arte do composto espaço temporal dele para dizer não, não aqui você está vendo um cara que está apostando na dimensão da experiência aqui um cara que não quer a dimensão da experiência qual que a gente prefere então ela põe a arte para ser julgada inclusive politicamente então acho que esse modo esse modo de olhar para a estrutura dos trabalhos e olhar em comparação com essas demais radicalidades do pensamento eu acho que isso vai fazendo com que o trabalho de arte não faça parte de um contexto maior de grandes transformações nem ilustre esse contexto ele é parte integrante ele produz essas transformações ele lida com os mesmos problemas que esses demais campos do pensamento também lidam então isso é uma verdade não dá para você hoje olhar para um objeto de arte sem falar de psicanálise não faz o menor sentido você fazer uma coisa dessas num mundo que vive de psicanálise é óbvio que a forma e a estrutura das coisas tem psicanálise qualquer propaganda tem psicanálise qualquer objeto que ia ser fálico mas não é porque tem que ser um pouco menor porque senão seria fálico demais os objetos tem a forma deles tem psicanálise de alguma maneira em alguma medida então acho que ela reconhece esse campo de significado mas a dimensão da experiência de modo forte acho que é mais não sei se eu te digo mas acho que é mais por aí obrigado ok então a gente cerra a terceira palestra do ciclo obrigado obrigado boa noite a todos obrigado 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 Obrigado.